Salve, salve time do Musicalizando, estamos aqui para mais um podcast e o podcast de hoje eu vou bater um papo com um amigo de longa data, também meu sócio aqui na Melin, sócio da The Booker, que é a empresa que a gente mais recentemente conseguiu bater um papo aqui com o Fiote, sobre venda de show, publicidade, mas hoje eu estou aqui para falar com o Delão artista, com o Delão que é frontman, é vocalista do Fica Comigo e também se envolve muito na produção, na venda do Fica Comigo, é um 360 ali, para falar aqui do Delão compositor, do Delão cantor e entender um pouco de como funciona essa chave que ele vira, porque a gente fala muito sobre isso aqui no Musicalizando, em que às vezes você, na música, vai para um caminho e aí a música te apresenta a outros e nem sempre aquilo que você quer num primeiro momento acontece, mas aí você vai, e o que eu acho que é uma, na verdade é muito mais uma bênção do que um fardo, porque quando você está em algo que você ama e você não consegue viver exatamente num primeiro momento daquilo, mas você continua dentro daquele quadrante ali, você consegue ter ainda contato com a arte, você consegue de alguma forma respirar aquilo e aí você vai ganhando força, tempo, aprendizado, para que você possa realmente dentro daquele quadrado ali, aí sim viver de música, vai ficar mais claro esse papo daqui a pouco, queria te agradecer. Foi um prazer estar contigo aqui, muito legal, acompanho teu trampo já há muito tempo e vamos embora, vamos trocar uma ideia, vamos tentar iluminar a cabeça das pessoas como a gente puder com a música, levar coisas boas e no que depender de mim aí, vamos para cima. É isso, vamos nessa. E agora a gente vai para o momento de abar aqui, queria falar um pouco da Unvox, tem até uma lá embaixo para você de presente. E aí, Bá? Sai do microfone, essa caixa aqui, a Unvox é nossa patrocinadora desde o primeiro dia do podcast, eles são a gente que fala muito de música aqui, bate esse papo sempre, o Delão, nossos sócios aqui. Cara, ela é uma empresa que não vende só caixa de som, enfim, eles tem outros equipamentos eletroeletrônicos, mas a caixa de som deles é muito boa, eles tem uma caixa de som que é essa aqui leve pra caramba, são 180 watts RMS de potência, bluetooth, porra, pasta para você poder encaixar o teu, aqui atrás, depois vocês vão dar uma olhada, pendrivezinho, você liga ela, ela também funciona com bateria, mas se você quiser deixar ela direto na tomada, funciona, ela não distorce, é ótima, a gente sempre faz as audições, há pouco tempo agora, inclusive, a gente está numa fase de gravar muito clipe de artistas que a gente trabalha e temos usado até pra retorno nos clipes, muito, muito boa, recomendo. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Unvox, é só você ir aqui embaixo, aí tem o Kia Code no canto da tela, liga a câmera do seu celular, coloca lá, ele vai te levar direto pro site, caso você não tenha ali, não esteja aparecendo agora nesse momento ou você prefira, vai lá no link da bio, que também está lá, Unvox, e é isso, obrigado Unvox, ó, maravilha, vou usar feliz da vida. A tua está lá embaixo, vou te dar de presente quando você sair. Irado, obrigado. A gente fez uma ação com eles, acho que com o Amelinho, um tempo atrás, muito legal. Sim, com a Gabi ou com o Amelinho? Com a Gabi, com o Rod, com o Diego. Ah, foda, eles são muito parceiros, isso é muito maneiro, eles acreditam muito na música, também fizemos no Sorriso Maroto, uma puta ação com eles, nos juntos. E cara, ali do lado temos a Stream, que em breve vamos ter um totem muito bonito deles, que vai ficar aqui, iluminadaço. A Stream é uma music fintech, e aí falando aqui de uma maneira mais popular, né, pra todo mundo entender, mais didática, é uma empresa de tecnologia que tem também uma questão de investimento financeiro na carreira de alguns artistas, mas sobretudo eles fazem uma análise, que é o que eu quero falar aqui, de carreira, né, uma análise em que parte da sua carreira você tá, chama diagnóstico de carreira, muito, muito completa. Muito mesmo, conheço. Essas análises aí, por exemplo, eu fazia quando eu comecei na música, você gastava 20 mil, 25 mil reais pra fazer, porque é muito completa. Hoje eles têm isso daí mapeado, são quase um milhão e meio de artistas mapeados no mundo inteiro, no Brasil, uns 300 mil. Cara, e você bota lá, loga lá, o seu Spotify, YouTube e Instagram. E aí eles te levam, você que conhece, você sabe, falando pra galera que tá aqui, aí ele dá pra você uma análise, um diagnóstico da tua carreira e te fala em que posição você tá ali. Eles conseguiram fazer uma jornada do artista que mostra do zero ao 10 ali em que lugar você tá. E junto com isso, o que você precisa fazer pra dar esse próximo passo. O mais legal é que é 100% gratuito e você pode clicar no link da bio ou que tá lá da stream ou também no QR Code que tá lá no canto da tela e aí você vai ser levado direto pro diagnóstico gratuito, 100% gratuito, faça agora, não perca tempo. E aí depois, se você achar que vale, eles também têm o upgrade diagnóstico, que aí você paga um valor maior e pra quem tá aqui você paga com desconto. E aí, cara, aí é uma aula. Aí, esse diagnóstico gratuito que representa 7% desse completo, então esse completo você tem aí mais 93% de informação, ele é muito mais parrudo, e assim, ele funciona pro artista, pra gravadora, pra agregadora, pro escritório. Cruza os artistas, cruza o algoritmo entendido muito de musical, é bem legal. Muito, muito. Eu tenho uma amiga que é sócia lá, a Fefa também, me apresentou tudo assim, muito legal. Acho que você me apresentou a Fefa num show que a gente dá melim no Espaço das Américas, não foi? A gente foi. E aí, dentro disso, cara, vocês conseguem ver também, a gente sempre deixa no link aqui da descrição, um bate-papo meu do Fernando, que é o CEO lá deles, né, fazendo uma análise, um diagnóstico de carreira do Jão. Todo mês a gente vai escolher um artista pra fazer, e aí lá você entende um pouco de como funciona. E dentro do Musicalizando, pra quem faz o curso, a gente vai deixar lá também uma aula sobre a plataforma, mas aí é pra plataforma mesmo, é pro For Business, né, que é o que a gente usa quando eu quero analisar algum artista, eu vou lá e analiso, aí já são outros que são, é uma plataforma muito mais parruda, em que você paga numa mensalidade e tem acesso a milhares de dados. Mas aqui eu tô falando mais do diagnóstico, corre aqui e é isso. Momento Jabá feito, os nossos parceiros, e cara, a gente não faz Jabá do que a gente não acredita, então realmente a stream é muito poderosa. Dá uma checada lá no que eu tô falando e depois dá a notícia, tá? Inclusive escreve aí lá no meu Instagram, no TikTok, manda mensagem no direct, escreve aqui o que você achou da plataforma, que esses feedbacks são sempre muito positivos. Bem, momento Jabá feito, agora vamos pro papo. Delos! Querido, vamos! Queria muito que você contasse um pouco da tua história, cara, aí eu podia aqui dar uma resumida, mas nada melhor do que ouvir da boca de quem viveu, né? Você consegue contar um pouco? Porque eu acho que quando a gente fala da história do outro, a pessoa que tá do outro lado se conecta, então o Delão, ele é do sul, resumidamente pra você entender, ele veio pra cá pra poder viver de música, já vivia de música lá, teve uma história porra de muita dificuldade no início e eu acho que além de ser uma puta aula, a gente acaba tirando muita lição disso, então? Cara, eu desde muito pequeno sempre fui um cara muito inquieto, assim, eu acho que a minha família percebia isso, assim, sempre, pô, desde muito pequenininho eu era um cara muito conectado com venda aí, porque eu queria vender minhas coisas, pagar mais dinheirinho pra comprar alguma coisa e eu, diferente de vários artistas que eu conheço, eu sou um artista que, como cantor, eu acho que eu tomei uma decisão de ser cantor. Na maioria das pessoas eu via, a pessoa já cantava, já tocava um instrumento e tal, e eu com 15 anos, 16 anos, eu analisando, assim, vendo artistas, eu falo, cara, eu acho que eu gosto tanto de música e eu acho que eu quero aprender a cantar. Então se tu pegar vídeos meus com 16, 17 anos, eu não cantava nada, 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 então foi uma decisão mesmo, assim. Aí eu parei pra estudar, entrei com, eu tava no colégio na época, aí tinha uma banda de rock que... Mas o que que te... Desculpa, eu vou te cortando de vez em quando. Isso, faz isso. O que que te fez falar eu quero ser cantor? Cara, não sei, foi um chamado, assim, do meu coração, velho. Foi muito forte, assim. Eu pensei, assim, cara, eu acho que dentro da... Eu sempre fui muito artista, assim, no colégio também, dentro das coisas que... Tu vai se percebendo, acho, no decorrer da tua vida, assim, tu vai se percebendo, vai se sentindo, eu me senti um artista, assim. O Rodrigo Suricato teve uma frase muito fora que ele falou aqui, não sei se foi no ar ou em off, que ele falou que ser artista passa por um lugar que é o seguinte, ser artista é uma lente, é a maneira como você vê o mundo. Você pode ser artista sendo médico, você pode ser artista sendo jogador de futebol, você pode ser artista sendo, cara, o que for, um advogado, você pode ser artista sendo um cantor, então talvez você já tinha essa lente, né? Cara, foi muito forte, assim, eu cheguei em casa e falei, mãe... Você já tinha essa lente, você já olhava o mundo com esses olhos, um olhar mais artístico? Sim, eu sempre fui um cara muito sensitivo, assim, cara, e eu tinha muito esse olhar com a música e com a arte. Isso no sul, você morava no sul? Isso no sul, é, de Caxias do Sul. E aí, cara, eu decidi ser artista numa... Eu decidi, tipo assim, cara, vou tentar, do nada. Eu tava no colégio e tal, ia se formar, era formatura e ia tocar uma banda de rock. E aí eu já curtia o meu irmão, curtia muito pagode em noventas, que tava muito pagode em casa, com CDs dele e tal, muito pagode. E aí eu já tentava tocar um cavaquinho, assim, meia boca e tal, mas isso era só de rolê mesmo, porque como ele gostava muito de pagode, eu queria tentar aprender a tocar o cavaquinho pra ele me mandar mais as músicas, pra ele ficar mais conectado com o meu irmão, eu queria aprender a tocar cavaquinho porque eu vi que ele gostava muito. E ele já tocava? Não, meu irmão ele só ouvia. Só ouvia, tá? Ele era muito fã de pagode, assim. Daí eu lembro que era uma aula de biologia, eu fiz biologia na faculdade, eu tenho oito anos de faculdade de biologia, me especializei em mamíferos marines. Então, a biologia era a única coisa que eu curtia no colégio, assim, eu estudava. Aí, eu lembro que entrou, tipo, a comissão de formatura pra falar que a banda Microfonia, que era a banda de um colega meu, Franco até, ele nem continuou a carreira, ia tocar na formatura. Aí eu fiquei com isso na cabeça, a gente tinha uns amigos que tocavam alguma coisa e faltava seis meses pra formatura, daí eu levantei a mão e eu, Sora, poxa, eu também queria botar minha banda tocar. E eu sempre fui esse cara de, ah, vou falar com a galera, eu sempre fui um cara que era... Expansivo, educativo. É, a galera do fundão e ficava no fundo do ônibus, tentando fazer samba, eu sempre fui essa pessoa. Aí eu falei... Lá em Caxias do Sul, o pagode também era uma coisa grande? Cara, bastante, bastante, bastante. O pagode sempre funcionou bem no sul. E eu sou dessa leva antiga do pagode do sul. Daí eu levantei a mão e falei, é, sayonara, poxa, eu também queria botar minha banda pra tocar. Aí ficou aquele clima, assim, Valdelão, eu já era delão, né, nessa época eu já tinha esse apelido. Meu apelido, meu nome é Alain, meu apelido veio por conta de Alain Delon. Eu não jogo nada de futebol e teve uma educação física que eu fiz três gols, era numa segunda-feira. E aí no Fantástico, no domingo, tinha o Alain Delon, tinha feito três gols, ele era atacante do Vitória, artilheiro do campeonato, começaram a me chamar de Alain Delon. Alain Delon, Alain Delon, não sei o quê. E aí virou Delon, eu assumi isso quando começou com a história de Mirk, CQ, eles te davam um nickname, você tinha que botar um nickname. Eu falei, cara, eu tenho apelido, vou botar. Aí botei Delon, virei Delon e hoje é meu nome artístico. E aí eu falei, pô, mas aí a galera, caralho Delon, tem uma banda assim, claro, pô. Aí essa galera já era meio zoeira junto comigo, o outro já entrou no lance, ué, vocês não sabiam. Eu falei, ué, eu tocava aqui em canto, o Médio toca pandeiro, o Médio era o Medeiros, amigo nosso. Pô, o Penx, que era o Pancoto, tocava violão. E aí a gente montou, eu montei... Tocava mesmo, essa galera tocava. Eles tocavam, mas tudo rock. Ninguém tocava pagode. Daí a professora, ah, gente, poxa, isso aqui é uma formatura, ninguém é profissional, eu acho super honesto a gente colocar a banda do Delon aí nesse... Como é que é o nome? Aí eu titubeei ali, eu falei, ah, Sobrinhos da Tia Nilva, que é o nome da minha mãe, né? Ah, os ensaios são lá em casa, STN. E aí entrou uma onda de sobrinhos da Tia Nilva, o negócio do tal da banda de pagode. Daí a gente começou a ensaiar, fizemos o show, e aí o show foi horrível, mas foi muito bom, porque era o show da galera, eu tava tocando cavaquinho e cantando. Aham. Nessa época você já tinha aprendido um pouco de cavaquinho. Cara, eu foquei muito em aprender em seis meses, assim. Eu sabia alguns acordes e eu montei um repertório dentro dos acordes que eu sabia, eu sabia, tipo, sei lá, dez acordes. Eu peguei no pagode, cifra resumida com o professor lá e fazia a música ter dois acordes. Entendi. Às vezes ela tinha quinze, vinte acordes. Você resumir ali, vai. O bagulho foi, era moda... Moda caralho mesmo. Locomotiva mesmo, tipo, meu, foda-se, vamos. E aí a gente, tipo, eu lembro que, um sentimento que eu até divido contra esses artistas também, eu me senti convencendo as pessoas, eu vou entrar ali firme, eu vou dizer, eu vou fazer esse show, cara. Ah, mas os acordes... Azar! Eu vou tocar o começo, eu sei os começos, às vezes eu não lembrava os acordes, eu abri o cavaco, continuava cantando aqui. E aquele show, assim, me colocou num lugar que eu comecei a entender que eu tinha uma capacidade muito grande de improviso. Eu acho que eu sou um artista... Chegando pro presente agora, né? Com o meu autoconhecimento, eu acredito que eu sou um artista muito mais conectado ao improviso, à energia, do que à voz. Eu acho que isso é muito importante os artistas entenderem qual é a sua, entendeu? Sim. Você não achar que você é um puta de um master blaster, de um cantor, você tem que ouvir. Você consegue ver pessoas que cantam pra cacete. E quando você... Tu vai ouvir você cantando, você fala assim, cara, esse cara canta muito. Você saber, entender, reconhecer quando o cara tem a voz, o cara canta muito. Às vezes a pessoa tem uma puta presença de palco. Eu me considero um cara que tem uma boa presença de palco. Eu gosto de me ouvir cantando, busco a minha melhoria na parte de afinação, tudo. Eu me acho um artista bom pra ótimo como cantor e um excelente diretor de palco, assim. Comunicador ali. Comunicador, acho que eu tenho essa... Essa, eu acho que esse é meu artista, assim. Eu gosto, eu sinto que a minha parada não é cantar. Ah, eu gosto de cantar. Mas eu me percebo como um cara que não fica em casa cantando, assim. Então, é uma coisa que eu fico, ah, adoro cantar. Em casa, assim. Eu não faço sozinho. Eu gosto de cantar pras pessoas. Eu gosto de ver as pessoas felizes com aquilo que eu tô fazendo. E eu acho que isso se conecta com essa troca. Então, eu gosto, hoje, me analisando já há oito anos, em análise mesmo, eu me percebo que eu gosto da reação do outro. O meu prazer é ver as pessoas felizes e eu fazer isso para muita gente. Então, a minha carreira começou meio que naquele momento, no colégio, né? E aí, a partir dali, eu comecei a estudar música. Aí, você falou, cara, dá pra... Sempre trabalhando com outras coisas. Tá. Porque assim, ah, eu quero comprar um cavaquinho. Eu trabalhava no Mac. Eu era atendente do McDonald's. Comecei na Chapa e tal. Depois, como eu era muito faladora, o gerente me colocou como vendedor. Você é de uma família mais humilde? Ok? Cara, a minha família, meu pai sempre foi um... A gente sempre foi meio classe média, assim. Tipo, na dificuldade braba, meu pai me colocava num colégio particular. Entendi. Mas era... Eu percebia que a gente... Tipo assim, eu lembro, ah, pra comprar uma TV, meu pai vinha na TV, demora seis meses pra conseguir comprar tal TV. Então, meu pai, a gente nunca trocou muita ideia sobre isso, mas eu percebia que não era uma dificuldade, a gente nunca passou fome. Mas também não inventava grana. A minha maior dificuldade foi quando eu vim pro Rio, que eu acho que depois a gente pode trocar uma ideia sobre isso. Vamos, vamos falar disso. Foi bem mais difícil, assim. Então, acho que a minha... O meu entendimento como artista subiu, veio naquele primeiro show, e a partir dali eu sempre trabalhei com outras coisas, porque eu sempre fui muito ambicioso, assim, cara. Tipo, ah, quero vir um tênis, ah, quero comprar... Pô, quero trocar um cavaquinho, quero trocar... É... Trocar meu cavaquinho. E isso você tinha 17 pra 18? 17, 18 anos. Então, eu sempre trabalhei com outras coisas. É, pra... Pra financiar a música, tá. Exato. Eu percebo que tem muita gente que fala, ah, isso não tem nada a ver comigo, ah, isso não é uma coisa que eu acredito, não faz parte do meu propósito. Tá, mas faz parte do meu propósito comprar um violão. Pode ser que vender picolé não faça parte do meu propósito, mas se eu ganhar esse dinheiro eu vou comprar o violão, então picolé faz parte do meu propósito. Principalmente com algo que é tão subjetivo como a música. A música tem se profissionalizado de um tempo pra cá, mas até pouco tempo, além de ser subjetivo, era algo tido como um subtrabalho, um subemprego. Então, você tinha que ter e tem, às vezes, até hoje, às vezes, quando eu falo, é, na maioria das vezes, no Brasil, que ter jornada dupla, tripla. Tem gente que trabalha com três coisas, duas, e ainda assim, canta. Ainda assim, tem a banda. Ainda assim, tem o sonho de ser artista. Até que as coisas comecem a andar e você possa, aos pouquinhos, ir desmamando disso. Mas eu decidi ir desmamando, aos pouquinhos, eu percebi também que, no meu caso, eu sinto vontade de fazer várias coisas mesmo. Então, faz parte de mim entender que eu não sou só uma coisa, eu sou várias e eu posso fazer isso, na medida do possível. Delegando, criando empresas, trazendo sócios, contando negócios. É, você é uma exceção, né, nesse aspecto. Até porque eu acho que, na música, muito do que eu vejo da música é dedicação. Então, às vezes, a pessoa, quando ela não tem o que fazer, ela precisa sobreviver, comer, pagar a conta. Aí, ela tem que ter um trabalho que, num primeiro momento, dê a grana, seja o que for, como você era chapeiro lá do Mac. E, desse lado aqui, investir e viver da música. Agora, quando a pessoa já começa a poder viver da música, o que eu sempre dou de conselho é que a pessoa realmente se dedique 100% pra isso. Porque você sabe que, às vezes, nem se dedicando 100% a coisa vai. Porque é um ambiente de muita competição. Por mais que a gente viva hoje no digital, mas você conseguiu viver um momento que nem o digital tinha ainda. Quantos anos você tem? 35. Então, eu tenho 38. Você tem a mesma idade que eu. Você viveu a época do disco. Então, assim, naquela época ali não tinha digital. Você só entrava realmente na música se você tivesse um caminho muito sólido. Então, assim, o que você vive, cara, você é abençoado pra caralho nesse sentido. Porque você pode ter, dentro da música, várias frentes. Sim. Olhar por vários... Mas tem aquele ponto também. Depende do artista e de onde ele quer chegar também, sabe? Eu acho que, por exemplo, se ele entrar no Spotify, tu não vai achar um delão lá com muitas músicas ou, sabe? O fato de eu também ter dividido um pouco a energia me coloca num lugar que não necessariamente seja aquilo que o cara quer ser mainstream. Então, sim. Esse ponto a gente vai chegar lá. Se você parasse todo o resto e dedicasse 100% pra isso, a coisa estaria maior. Eu acho que é um pouco da definição de o que é sucesso pra pessoa, sacou? Tipo, sucesso pra mim é isso tudo. Às vezes, sucesso pra uma pessoa é ter um super catálogo no Spotify, ter vários clipes. Sucesso pra mim é poder fazer a música toda semana, tipo, cantar. Tipo, essa semana agora eu fiz cinco shows em sete dias, muito corporativo. E isso me traz uma paz, uma alegria. Então eu percebo, cara, me sinto um cara de sucesso. Dentro disso, dentro das minhas composições, que é uma coisa que eu tô começando agora, eu tô buscando esse sentimento de, tipo, cara, tem um sucesso ali. Então eu acho que não é nem sucesso pros outros, é pra mim, assim. Como empresário, lá do comecinho da Melim, que a gente faz desde o começo. Eu me percebo como cara que abri mão da minha carreira pra focar na Melim pelo menos uns dois anos ali, que eu fiquei, tipo, caraca. E eu abri mão do meu pra ver, pra fazer o trampo deles. E eu me percebo também, um entendimento que é de agora, isso, é que muitas coisas que eu queria quando eu saí da minha cidade, Caxias do Sul, muitos sonhos, muita coisa que era muito dentro do meu coração, que era fortíssimo, que era, tipo, quase o propósito de eu ter saído da minha cidade, muitas das coisas eu consegui realizar dentro da carreira da Melim, assim. E sentindo parte, sabendo que eu faço parte disso, trabalhando, trazendo pessoas, agregando. Então, porque como eu sou um cara que o resultado pra mim é sobre o outro, eu percebo que através da Melim a gente atinge o outro. Pô, quantos vídeos a gente já recebeu de autista que melhora, começa a falar, ou crianças que... Algum tipo de... Alguma questão, né? Alguma questão. E aí... Ou não só a questão de a gente ver fila na rua de gente entrando, crianças... Pessoas com depressão que foram curadas, e assim, eu divido da mesma ideia, assim. Muitas coisas que eu tinha como preciso realizar quando eu saí da minha cidade, que hoje poderia ser uma frustração, eu percebo que foi muito bom, assim, cara. Eu consigo partilhar esse sentimento dentro do trabalho que a gente fez junto na Melim, entendeu? Sim, eu concordo. Concordo, eu penso assim também. Eu penso que a música, ela não é sobre o que você é ou o que você quer pra si. É sobre o impacto que você causa na vida do outro e das pessoas que estão ao seu redor, porque às vezes o outro não é aquela multidão, foi o que você falou. A gente também teve esse papo sobre sucesso com... Foi um papo muito cabeça com o Rodrigo Suricato. Quem estiver vendo aí e quiser acompanhar, é só voltar e procurar o Rodrigo Suricato aqui no canal. Foi um papo foda, um papo de uma hora e meia, assim, com muitos insights e muita sabedoria. O Rodrigão é um cara muito espiritualizado, parece muito contigo nessa área, assim. Sim. E ele falou, cara, sucesso é muito subjetivo. Sucesso pra uns é ser a Anitta, sucesso pra outros é tocar todo dia num bar e ganhar a tua grana ali. Tem gente que vive de bar e ganha 60 mil por mês. E aí você olha pra aquele cara e fala, porra, tadinho. Tem muita gente que tem esse pensamento pequeno de olhar pra um cara que canta num bar e falar, tadinho. Tu tá ali e tu fala, o cara quer estar ali, ele não tá ali que sobrou aquilo. Ele tá ali porque ele quer, o cara faz 1.500, 2.000 todo dia. Tem dia que ele toca em dois bares. Pô, o cara faz 3.000 limpo naquele dia e tem a agenda de fazer 4 shows na semana. Então, assim, o cara tem ali 50 conto todo mês, que é um dinheiro surreal. E você tá ali achando, se achando superior e julgando o cara e falando, tadinho. E o cara já chegou no lugar de sucesso. É, eu acho que o sucesso ele é muito da gente, né, cara? Não é sobre a visão do outro, sobre você. É sobre você, sobre você mesmo. É o que é sucesso pra ti, sacou? E a felicidade é esse termômetro de você tá realmente no caminho certo, entendeu? Cara, eu me sinto feliz assim, cara. Mas eu acho que isso é muito o Brasil. Sacou? Eu acho que isso é muito o Brasil. Eu vejo, pô, eu viajo muito, eu amo a cultura pop americana, tirando política, tirando a questão social. Eu tô falando unicamente da arte. E lá, você não precisa ser, porque o Brasil é 880. Sim. Ou você é visto como um fodido. Sim. Tu vai numa reunião da família, a família fala, pô, e aí, faz o quê? Com música. Mas se você nunca foi num programa de televisão, não tem música na rádio, não tem um show pra 20 mil pessoas, você não faz música. Não vale com o quê? É. Mas ganha dinheiro com o quê? Ou você é a Ivete, a Anitta. Sim. A Melinho, o Sorriso Maroto, a... Porra, Leonardo, aí você tem, é um expoente dentro daquele seu universo. Então, assim, não existe aquele meio do caminho, só que o meio do caminho é muito rico. Nossa, muito, na música, muito, nossa. Você, por exemplo... Eu acho que é por isso que eu fico tão ensandecido em mais coisas, e eu gosto de experimentar novas coisas, eu sou um cara muito da novidade, eu gosto de experimentar novidades, aprender com coisas novas, e a música eu percebo que o bagulho é muito grande. Até que quando eu entrei que eu falei, pô, legal, essa sala linda, você já começa a mexer comigo, tipo, isso tem a ver com música. Sim, totalmente. Então, e eu sempre fui esse ser humano, voltando no começo. É, só pra construir a tua história do tempo, aí a linha do tempo ali. Aí você tocou, falou, pô, eu quero viver disso. Aí começou a se dedicar mais pro cavaco, se dedicar mais pra música. É, e pra poder me sustentar, eu fazia outras coisas, sempre fiz outras coisas, e sempre fui muito conectado com coisa com venda. E hoje eu percebo que isso também impulsiona a minha carreira, tanto como artista, como... Você se vendia também? Cara, eu vendia coisas, primeiro. Eu importava cristais e as Varovski da Áustria, e com uma galera de São Paulo, e fazia semijóia. E na faculdade de biologia, eu vendia semijóias e cristais Varovski. Foda. E perfume também. Uma empresa, tipo, quando tem um grama, eu fazia venda de ambulante mesmo. Maneiro, sim. Em vez de ser um ambulante de porta a porta, era da galera. Então eu sempre tinha semijóias muito boas, a parede era muito legal, em cristais Varovski, com certificado, nananã. E tinha as coisas mais baratas, que eram os perfumes. Que era R$27,90, um perfume. E uma coisa que eu sempre bato na tecla pra novos artistas, as pessoas que eu conheço, dessa parte da minha história, que foi natural pra mim, mas hoje eu olho pra trás e penso assim, cara, a galera me zoava muito. Mas eu achava isso... Foda-se, pra mim. Tipo, eu entrava na aula já falando com as professoras, cara, vendo cristais Varovski e tal, deixa eu te explicar um pouquinho como é que é meu produto. E eu saía vendendo a porra dos cristais pra elas, entendeu? Isso veio da onde? Essa vontade de vender. Será que tu observou isso com os teus pais? Tem alguma coisa... Cara, eu acho que muito do MEC, assim. Quando eu tava trabalhando no MEC, a gente tinha campeonato de quem vendia mais queijo extra. Perfeito. Ou tipo assim, gente, tamo com dois Max na estufa que não vendeu ainda. Vende aí. Vamos tentar vender em cinco minutos. Eu entrava nesse propósito, mas eu vou vender esse negócio. Eu ficava lá na frente do... Aí o cara vinha e putou em dúvida. Pô, já te mentou o Max? O cara te mentou no Max e tal, nananã. Quem sabe tu leva seu lanche. Falar em McDonald's aí. Quem não comeu ainda tem que pegar e zerar o cardápio da Copa do Mundo, hein? É muito bom. Alô, McDonald's. E a gente tem que voltar. O grande. Saudade, né? Porra. Na época era Max, cheddar e quarteirão. A gente fazia tudo isso na mesma chave. Pô, eu tenho até uma medalhinha que eu ganhei um campeão de... Campeonato de chapa de quarteirão, que é essa parte que fazia Max, cheddar e quarteirão, lá em Porto Alegre, que eu fui lá participar do campeonato. Faz sentido. Aí você pegou essa ideia pra você... Essa parte de venda eu acho que eu fui desenvolvendo, assim, cara. E de comunicação, entendendo ali no drive, nas madrugadas. E da necessidade também, né? Isso. Porque a necessidade de ter pra poder gerar o lucro, investir em outras coisas, começou a se virar. É, e eu sempre fazia esse cálculo do tipo, eu tô fazendo isso por conta disso. Eu tô buscando isso pra isso. É, não é uma linha reta, né? Não é. Não é, tipo assim, ah, eu preciso cantar porque daí eu tenho que ganhar dinheiro pra cantar. Então só cantando, é. Não, eu preciso cantar, que é uma necessidade fisiológica minha. Assim como comer e respirar. Isso é uma... Eu sinto muito isso. Então eu preciso cantar. Mas pra eu poder fazer isso aqui, eu preciso viver. Então tá, então eu vou vender cristais. Olha, acho que vou fazer isso. Ah, eu quero comprar um carro. Meu primeiro carro foi um Fusca. Porque eu preciso... Quero fazer showzinho fora, não consigo chegar mais cedo pra montar. Daí eu continuei fazendo venda, e aí essa empresa, ela tinha esse negócio de você poder botar outras pessoas pra vender. E aí dentro dessa de perfumaria, chegou uma hora que eu tinha 160 vendedoras na região, num escritório, e a gente vendia muito perfume. E aí foi onde eu parei. Eu falei, cara, isso tá dando muito certo. Então normalmente, dentro das minhas empresas, quando elas começam a funcionar muito, e eu vejo que o negócio vai crescer demais, eu me assusto. Porque senão eu penso que eu vou parar de cantar. Isso é bem particular meu, né? Acho que as pessoas normalmente pensam, não, mas agora é que o cara vai ficar feliz. Mas nunca foi tanto assim, porque eu percebo que se eu continuar ali, às vezes eu vou ser engolido. Então dentro da perfumaria, ali naquela época, eu fui largando, porque eu comecei a fazer grana mesmo, aí eu tinha um Fusca, depois já comprei um C3. É, talvez seja o medo de você fugir do seu propósito, realmente. É, eu sentia no coração, tipo, cara, isso vai me tirar daquilo que eu mais amo. Vai que eu gosto disso aqui, e acabo me... A palavra não é essa, mas acabo me seduzindo. É, porque o business vai me engolindo, assim. Eu me separo em dois lados, assim. O business e o artista. E uma coisa é bem racional, outra coisa é bem emocional. Quando o meu business e o meu racional, ele tá muito alto, eu vejo que eu componho muito menos. Eu sou ceramista, então eu faço menos cerâmica. Eu pinto menos. E eu percebo que quando eu tô muito conectado com a arte, eu já sou um cara que... Eu vejo que o meu sócio me cobra mais pra eu assinar aquele contrato que eu fiquei de assinar uma, e quando veio com a data, eu esqueci. Eu já fico mais racional. Numa dessas, já tô escrevendo uma música ali, numa prédio, numa reunião. É, mas é porque isso faz sentido. As duas coisas, elas não ficam uma em cima da outra. Não, as coisas... E elas não são coisas que são... Que coexistem. Sim. Normalmente você tem que pesar mais a balança aqui mesmo, porque pra você poder conectar o racional, você tem que desligar um pouco esse emocional aqui, e vice-versa. Eu entendo. E quando eu vi, comecei a ganhar muito grana com essa convenda, eu juntei esse dinheirinho. E aí eu disse, cara, agora eu vou focar, eu vou estudar. Aí eu comecei a estudar canto lírico, com um professor de Porto Alegre, e um popular na minha cidade também. Eu comecei a me encantar com a parte de canto lírico, assim. Não sei por que eu fui estudar com ele. Ele era um que dava aula pra popular. Você era o quê? Soprano? Varito. Varito. É. E aí eu comecei a estudar com ele e tal, e tem muita técnica no canto lírico. Tem. Eu acho que foi onde eu aprendi a ter mais emissão de voz. É quando, por exemplo, eu chego no carnaval, fica comigo fácil. Tipo, faz 15 shows em 9 dias. No Réveillon agora do dia 30, eu tenho 3, de 2 horas. É, porque, de novo, né, a gente tá aqui, o papo, ele é dinâmico. Então, assim, se você chegou aqui agora, o Delão, dentre tantas coisas, ele é vocalista, ele é frontman, do Fica Comigo há quantos anos? Oito. Oito anos, que é um dos maiores grupos de samba retrô, de pagode retrô do Brasil, assim. É o precursor dessa onda, que, inclusive, começou um pouquinho antes dele, né? Sim. Com o Gugu, e aí logo depois teve a infelicidade da morte do Gugu, que era um cara incrível, de uma alegria do caralho. E aí o Delos veio pra assumir esse lugar, e o Fica Comigo deu uma boa caminhada, não só pelo talento dele, mas também por essa visão empresarial. Mas aí, voltando. Aí eu peguei esse dinheiro e comecei a estudar, isso dele, canto lírico, e eu percebi que eu comecei a melhorar nos shows também. Mas que shows? Os shows eram o pagode com a bandinha ainda. Aí a banda começou a mudar, assim. Os caras do colégio começaram a sair, eu comecei a botar outros, e eu continuei. Esse Subins da Tchanilva viraram uma banda que chamava Por Acaso. Então aquela banda, ela continuou mudando os integrantes, e você continuou cantando. Isso, eu continuei cantando ali, e mudou completamente os integrantes, depois eu comecei a contratar músicos de apoio. Virou qual o nome? Por Acaso. Por Acaso. Que depois virou Por Acaso A. Não é o idiotice da minha cabeça, junto com, na época, a Sandra de Sá, ela ia ser a nossa madrinha, e eu ia vir pro Rio. E aí eu não conseguia registrar o nome Por Acaso, que isso já existia. Eu troquei o nome. Mas eu comecei, eu estudei canto lírico, aí a banda começou a ir bem, a gente começou a fazer semanais, e muito naquele negócio de levar a gente. A gente era a banda que levava a gente. É, porque ainda existe a banda promoter, que é aquela banda que tem que vender convite, levar a galera, chamar os amigos, a galera mais bonita, e o cara... Exato, a gente era isso. Existe muito isso até hoje. Então assim, eu era um cara, por exemplo, eu cansava de pagar os músicos de apoio pro meu show, e eu ia só balançar R$1.500, e esses R$1.500 já estavam na minha comanda de consumo, que eu botava um lipo pra não sei quem, um... Dava uma espumante pra uma galera, eu convidava umas pessoas pra fazer um lobby, então eu gastava muito, quase 100% do cachê. Já eram eventos premium? Lobby, é. Já eram, sempre foi? É, na minha cidade sim. A gente, na época a gente, o som era pagode, mas eu cantava tipo Nat Rutz, Chima, Klaus e Vanessa, aquelas bandas do Sul, eu cantava em pagode. Então eu já fazia releituras de pagode em outras coisas, naquela época. E aí eu queria muito botar uma música minha na rádio, acho que foi um ponto bem legal da minha carreira, que eu acho legal dividir. Eu queria muito botar minha música na rádio, velho, muito. Eu falei, cara, preciso muito botar essa música, daí eu ia lá na rádio mais nova, batia, ela não conseguia botar a música. Era vontade de ouvir na rádio, ou era realmente uma estratégia? Não, eu queria ver na rádio, óbvio, mas eu sentia que, naquela época, na minha higienidade, eu pensei, quando eu botar minha música na rádio, eu vou estourar. Entendi. E ajudou, claro, mas eu não conseguia, velho, eu não sei, na época, acho que assim, tem acordos de gravadora, com artista, com as rádios. até acordos independentes, né, existe o valor da promoção. É, e eu lembro que tinha uns divulgadores de rádio lá, e era uma fortuna pra pagar. Sim, ainda hoje. Eu não sei se, na época, eles pagavam alguém da rádio pra tocar outra música, enfim, isso aí que era muito caro, não sei se, porque pra eles ganhassem dinheiro sozinhos, cara, era dinheiro a beça, assim, eu falei, cara... É que também o dinheiro a beça, a referência de dinheiro a beça naquela época, era outra, né? Sim. Você não tinha a visão que você tinha... É, mas pra eu fazer, eu lembro que, na época, era tipo 15 mil reais uma música, e era os 40, e eu era um cara assim, eu achava que, e eu ainda sou assim, eu olho pra parada e penso, alguém consegue fazer isso, alguém tá fazendo isso, alguém já fez isso? Sim, então eu sou capaz, eu acho que eu posso aprender. Eu tenho o que a pessoa precisa pra isso, por exemplo, assim, sei lá, alguma coisa, eu tenho alguma deficiência física que não vai fazer eu fazer isso? Não, então eu vou fazer. Então eu queria botar minha música na rádio, eu não sabia, eu falei, cara, quer saber, eu vou estudar rádio e TV, e vou ser comunicador de rádio, azar, vou aprender, fiquei tão irritado, que eu não consegui, eu falei, vou entrar nessa rádio, vou descobrir. Aí fui, uma vez por semana, em Porto Alegre, fiquei um ano estudando rádio, me formei como comunicador. Aí entrei, gravei um programa de rádio, da rádio Atlântida, igual a um programa. Atlântida, todo mundo tá ouvindo, tá começando aqui o Rede Social na Atlântida, com um delão, e vamos de música, vou botar um pedacinho de música, aí fiz um momento comercial, não sei o que, um audiozinho de dois minutinhos. Você fez um piloto de um programa. Fiz um spotzinho meu, assim, e aí, como eu fazia muito show, a galera da cidade toda, dentro dos meus shows, e aí eu tinha um comunicador lá, o Rodrigo Reis, ia entrar um amigo, um cara de férias, que era o Mica de Ávila, tava de férias. E aí, veio essa oportunidade, porque isso também acontece, eu acho que, duas coisas eu acredito muito, que eu não sei se isso é divino, não sei se é de Deus, não sei qual é a religião de cada um, mas eu acho que é do além, sei lá. O serviço, ele só acontece quando o servidor tá pronto. Então, quando tu se apronta, às vezes o serviço, ele vem. E as pessoas às vezes esperam o serviço antes, não, se isso aparecer, daí eu vou lá estudar. Não. É, o caminho é o contrário, né? É o caminho contrário. E parece que quando o servidor tá pronto, o serviço aparece. Quando eu tava pronto, o cara entrou de férias. Eu falei, caralho, que viagem, acabei de me informar, e eu montei o pilotinho e mandei pra ele, falei, o Rodrigo falou, caralho, tá irado. Pô, vem cobrir as férias dele aqui. Demorou. Aonde? Na Atlântida. Que é, pra quem não sabe, uma das maiores redes de rádio do Brasil. E hoje, lá no Sul, é uma das maiores no Brasil, e no Sul é maior ainda. No Sul, a gente tem o planeta Atlântida, eles têm uma rede enorme. Lá no Rio Grande do Sul, a gente tem a Atlântida, é a mais nova. Inclusive, no Rio Grande do Sul, a Atlântida, como é uma rede, ela tá em Santa Catarina, Porto Alegre, Atlântida também. E a Atlântida da Serra, ela pega 60 municípios ali. Sim. E ela vai até Porto Alegre, se quiser ouvir a rádio da Serra, lá a Atlântida funciona também. Então, eu comecei como um cara que ia substituir por dois meses, e eu acabei entrando na rádio. Então, eu fiquei um ano ali com problema rede social na Atlântida. Então, eu fazia rádio todos os dias, de oito à meia-noite, saía da rádio, ia fazer show. No outro dia, acordava de manhã, tinha meus trabalhinhos de venda de coisa, porque algumas coisas eu não parava de fazer, porque eu tinha minhas revendedoras, eu continuei fazendo um pouquinho. Porque ainda não supria o salário da rádio, mais os shows, ou você queria ter um caixa maior? Supria, mas eu percebia que eu queria gravar coisas, e eu tinha essa sensação de... Caixa mesmo, você precisava de caixa? Eu percebo que Gaúcho tem muito isso também, Sulícia tem muito isso, parece que, não sei se é porque a gente veio fugindo da guerra na Itália, e parou no Sul, parece que a gente precisa de guardar um dinheiro, parece que o cara vai morrer de fome. Entendi. Eu tinha uma sensação, e eu tinha, e tenho ainda um pouco isso, a segurança vem quando você tem alguma coisa guardada. Entendi. Eu não sei se isso está dentro da minha genética ou não, mas parece que me traz um pouco mais de paz, e eu tinha um pouco isso. Tipo, eu lembro que eu tinha, eu preciso ter 30 mil no banco. Entendi. Eu era um moleque, tinha metazinhas. Eu tenho que ter 30 mil no banco. Pensando em doença, ou em viagem, fazer um cálculo em cima disso. Pouso tempo que você podia ficar parado, é pós um. Sei lá, cara. Entendi. Era da minha cabeça. E eu também sou um cara assim, e às vezes tem coisas que eu nem sei por que que eu penso, mas eu assumo como o meu e boto em prática. Então, tipo, eu falo isso bastante, isso deve ser coisa da minha cabeça, mas se é da minha cabeça, é meu, e eu vou botar em prática. Então, eu não fico me questionando muito, acho nada a ver. Eu acho que tem alguns insights que você tem, como artista, como ser humano, que ele é um... Eu costumo separar aquilo que vem do meu coração para aquilo que é fruto do meu pensamento. Coisas que vem dentro do meu coração, parece que ela vem pronta. Tipo, se eu tiver que contar pra você, eu vou demorar dois minutos. Mas a parada vem pronta com uma fração de segundos. Eu penso, nossa, isso aqui veio de dentro de mim. Vou escrever sobre isso, vou anotar isso. Pô, isso pode ser bom. Eu vou me dedicar a isso. Porque depende, às vezes vem teu insight, dependendo de como você está no teu dia, aí seu pensamento já vem e te bloqueia. Fala, pô, mas não, acho que isso não é pra ti. Pô, mas acho que isso não é tão... Eu fiz um curso, eu fiz um curso final de semana agora, na verdade foi mais um retiro espiritual, foi mais não, foi um retiro espiritual bem foda, com pessoas muito queridas e nesse retiro, a gente teve essa explicação, né? Existe o que você pensa e existe aquilo que está por trás do que você pensa. Geral, existem três cérebros e um deles tenta o tempo todo boicotar você. Então, é o que eu sempre falo, se você desce aqui agora do estúdio, vai ali na rua e passa um cara de jaleco branco e fala, ó, teu olho está amarelo, irmão, tu está com anemia, para ali e compra o remédio. Tu não vai pensar duas vezes e vai comprar. Porque o poder do cara estar de jaleco, da indução, é muito forte. Só que se você descer e achar que você está com sono, olhar o teu olho e você falar, porra, e do fundo do teu coração, como você falou, intuir que você está precisando tomar vitamina, você vai cagar para isso. É. Porque você não dá valor para as suas intuições. Eu sou muito assim, mas eu me identifico como contrário disso, irmão. Eu sou um cara... Isso é muito bom. Isso é muito bom. Tanto é que às vezes eu percebo que dependendo da energia que eu estou no dia, meu pensamento vai para um caminho que tipo, pô, por que eu deletei isso da minha cabeça em uma fração de segundo? Não, peraí. Vou voltar para o pensamento primário que eu estava. Eu volto. O que eu tinha pensado mesmo? Isso. Ah, tá. Agora eu vou ser positivo dentro disso. E o caminho vai para esse lugar. Eu não sei, cara. Eu sempre dou muita atenção para as coisas que vêm na minha cabeça, velho. Às vezes até coisa ruim, assim. Tipo, eu lembro que eu tive dois melanomas de pele. Então, você dividiu em duas partes, só para eu entender, porque eu adoro esse papo. Você dividiu na questão do que vem do teu coração e isso para você é uma certeza. Sim. É algo muito rápido e aí você, já sei, isso aqui eu preciso botar em prática? Eu anoto. Eu anoto e falo, cara, eu preciso dar ouvido a isso. E aí tem o que vem na tua cabeça. Sim. Qual é a diferença? Eu acho que assim, tem coisas que, por exemplo, vou te dar um exemplo ruim, tá? Eu estava voltando de Barcelona num voo e tal e eu estava nesse, tomei uma melatonina para dormir melhor e tal e nesse dorme e acorda, assim, de ver filme e não dorme. Eu tive uma sensação muito ruim. Eu falei, cara, será que essas minhas pintas não tem uma que pode ser ruim? Eu fiquei com isso na cabeça e eu falei, cara, tem uma aqui atrás que é meio grande. Será que isso não é o melanoma de pele, cara? Eu fiquei com isso na cabeça. Mas você tem isso, né? Eu tive. Mas, só que eu fui nesse dia e eu falei, cara, eu preciso dar ouvido a isso. Então, até coisa ruim, eu podia pensar, ah, nada a ver, né? Eu estou bem. E aí a vida seguia. Entendi. Cara, eu desci no aeroporto, eu fui num dermato, o cara já identificou, já arranquei isso fora e aí faço mapeamentos aqui, tirei tudo que eu tentei, tirei mais de 20 pintas. Foi ali que você descobriu? Foi ali que eu descobri. Então, mas isso daí foi... Foi num pensamento, assim, que veio. Ah, tá. Foi tipo assim, e eu dei atenção. Entendi. Então, tanto para as coisas ruins como uma coisa boa. Quando eu conheci a Melin, eu vi os três num sarau, eu falei, cara, isso parece um sonho. Você já vivi isso, né? Eu estou vendo esses caras sendo muito grandes, eu tenho certeza. Absoluta. É porque, para quem não sabe, o Delão, o Lelê e o Bruno é que me apresentam, eu já tinha visto na TV, mas eles que me trouxeram a Melin para que nós todos juntos fôssemos sócios, né? Então, o Delão foi um dos primeiros a ver. Inclusive, o Delão que apresentou, né? Para o Bruno. Foi meio isso, é. Eu conheci eles no sarau e tal, e a gente está... E eu, como sempre fui um cara que sempre fui muito de empreender as minhas coisas, eu tentava ajudá-los de alguma forma. Junto. Cara, a gente meio que começou a se conectar de se ajudar. Tipo, ah, eu vou ajudando eles aqui e quando... Porque eu acredito que... Eu falava, cara, isso vai ser internacional. Vocês são gringos. O bagulho é pronto. Já tem o nome que é de vocês que são... Vocês são... Uma parada para mim. Já são. Era uma intuição boa ou certa, né? Certeira. Então, eu tive muito isso na Melin, eu tive muito isso na minha doença de pele, eu tive muito isso quando eu resolvi sair da minha cidade, Caxias do Sul, para vir para cá, eu tive muito isso quando eu vou estudar a parte de comunicador. Mas você sabia que isso que você está falando, as pessoas levam para o lado místico, tipo, espiritual. É, também tem isso. Pode ser, né? Óbvio. Não, não. Claro que tem. Pode não ser. Nós somos seres espirituais, querendo ou não, né? A gente tem muito mais do que não vemos do que do que vemos. Sim. Agora, não estou falando de religião, estou falando de coisa prática. Assim como nós somos feitos muito mais de água do que de carne, assim como o mundo... Enfim, papo cabeça. Porém, se você tirar isso do espiritual e levar isso para a prática, é um exercício tremendo. Para que qualquer pessoa, o mais cético ao mais espiritualizado, entenda que quando a gente consegue se ouvir, olhar para dentro, parar, ter um tempinho, organizar as ideias no mundo que é tão corrido, a gente consegue entender diante dessa barulheira toda o que realmente a gente quer. Sim, sim. E aí isso é muito fora, isso é um puto exercício. É um exercício divino. Aí de novo divino, né? Parece espiritual, mas é força de expressão. É um exercício prático. Sim, exato. É, exato. Eu acho que inclusive é meio clichê, cara. Mas é um clichê que eu acho que na prática ela é muito real. Cara, a resposta sempre está dentro. Sim. Tu pode procurar fora algum cara, mas independente se você... Dentro da relação que você encontra fora, está dentro. Você sempre encontra dentro de você a sua satisfação, o porquê do que você quer ou não quer alguma coisa. Às vezes você quer por vaidade, às vezes você está fazendo por orgulho, às vezes você não está fazendo por medo, mas você consegue encontrar dentro de você o porquê de algumas coisas. Então, eu sempre fui essa pessoa de dar muito ouvido para tudo, assim, velho. E eu sou o cara do sim. Ah, sim. Depois eu... Eu sempre penso que sim e aí vou analisando e dentro de um montão de não eu vou dar um não lá no final, mas eu nunca penso... Nunca sou aquele cara dizendo, não, peraí, deixa eu ver. Não, tem que ver isso aí. Cara, está pensando em fazer a melim na África. Sim, claro. Como que a gente vai fazer isso? Se a gente entender que não dá, mas sim, achei legal. Sabe? Então, eu sempre fui um cara... Eu acredito muito, assim, no poder do sim. Principalmente, não no que você vai falar, mas quando você receber, você receber sim, 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 sim. Deixa eu entender aqui. Do que... Ah, o sentimento do cuidado, do medo, do não. Perfeito. Eu sempre penso no sim, claro, vamos ver, vamos entender. Sim, 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 sim. Vem, vem, vem. Foda. Sabe? Então, eu tenho muito isso. Então, só para terminar minha... Por acaso, por acaso, aí eu por acaso, ar. É, por acaso, ar. E aí, a gente gravou uma música com a Chima Rúz. Foi para a rádio, o nome é Maré Mansa, você está procurando no YouTube, E era um pagode? Era um pagode que virava um reggae. Tá. Maré Mansa. E aí, eu entrei na rádio, apresentei a música para o comunicador lá, enfim, ele falou, cara, tua música é muito maneira, você pode botar no teu programa. E eu comecei, não estava na grade da programação, mas eu recebi, a gente recebe as músicas que a gente tem que tocar nos quadros, mas a gente consegue colocar algumas outras músicas. Para vocês entenderem, existe, como é uma rede, existem músicas que são feitos acordos em que elas têm que tocar na rede toda, e aí a programação, e existem músicas que vão tocar só no local. E aí essa do local, o dono do programa, ele tem uma certa liberdade. Até porque tem pedidos, então a gente sempre recebe a grade da programação. Apresentador, né? Só para quem não conhece, está ali, está o computadorzinho bonitinho, você abre o teu programa, tem as passas comercials, sei lá, tem quatro minutos de comercial, aí vem quatro musiquinhas que você vai tocar. Dessas quatro, daí sempre sobra porque tu vai ver o horário que vai ter que entrar o comercial. Então você vai poder botar uma música ou outra. E eu consegui aprovação interna lá para conseguir colocar a minha música, porque era um samba reggae, então na Atlântida rolou. E tinha mais de reggae do que de samba. Ela virava, era um reggae que virava um samba. E a música foi muito bem na rádio porque eu acabava tocando nos shows pra cacete. E então automaticamente uma coisa se retroalimentava. Isso. Eu era o comunicador da... Você defendia a música? Defendi a música. A Atlântida tinha, era comercial de um monte de festa que eu fazia. Então eu podia tocar a minha música para poder falar do show que eu ia fazer porque às vezes, sei lá, a festa comprava uma parte do comercial e eu estava ali comunicando e eu ia ser a atração. Então rolava um cross ali. E você tinha quantos anos? Eu tinha 20, 20, 21. Boa. E aí, Atlântida foi uma escola, assim, velho. E a parte de rádio e comunicação é uma cachaça, assim, é muito legal, velho. Você está na sua solitude dentro de um espaço, comunicando com pessoas e tocando pessoas sem você nem ver, trocando ideia, botando música, sentindo, pô, essa música aqui eu acho que está na vibe de hoje, tipo, quarta-feira do sofá, você botar uma música mais romântica. Então ali foi uma escola e a parte de comunicação também, esse negócio de improviso, de eu abrir o microfone e sair falando e entendendo os pensamentos. Muito legal, cara. Eu acho que é um curso legal para qualquer artista fazer, assim. Pá, cara, eu vou trabalhar um pouco a parte de comunicação e venda, assim, sabe? Eu acho que você trabalhar com venda é muito bom, cara, porque você acaba aprendendo a se vender, aprendendo a falar sobre você, como falar, tendo aquela coragem. porque quando você chega para trocar uma ideia para vender essa garrafinha aqui, o exercício de você falar da garrafinha, entender se você está conseguindo convencer o outro de comprar ou não comprar, esse negócio da venda é muito bom porque quando você vai falar sobre a tua música, pô, cara, estou pensando num projeto aqui, deixa eu te mostrar o projeto. Saber vender o projeto, o projeto é bom para cacete, só que às vezes o teu pitching é ruim. Então às vezes tu é muito bom, mas tu não está conseguindo nem falar para o teu empresário o que ele queria fazer. Sim, a comunicação. E a comunicação de auto-venda, você vender aquela música, o porquê, ou como é a tua ideia de tal, sei lá, EP, ou porquê que tu quer aquela ideia do teu clipe. Às vezes teu clipe tem uma ideia foda, ela está desenhada na tua cabeça, mas você não consegue botar para fora através das palavras. Sim, a comunicação é uma ferramenta muito poderosa. E eu percebo que me ajudou muito para tudo, velho, o lance da venda e da comunicação. Então assim, quando eu cheguei no Rio, depois eu fiquei estudando teatro, isso também abriu muito o meu leque de expressão corporal, de como me comportar, muito legal. Mas só para popular, aí você do nada falou, vou para o Rio. Sim, eu tinha três sonhos, três metas, perdão. Gravar uma música e ficar entre as dez na rádio, isso aconteceu com a Atlântida. Ter um CD, que eu gravei o CD do Puracasoar com seis faixas, e fazer 27 shows por mês, que eu vi numa época, acho que era o Lan Santana, tinha feito 26, 27, falei, cara, eu quero chegar nesse número. E eu fiquei batendo muito na tecla sobre esses três lugares. E aí eu fazia show, cara, semanal, de sambinha, pagodinha, aniversáriozinho para 15 pessoas, como o semanal da quarta-feira para duas mil na Voice Club, lá em Caxias, nos sábados, abrindo shows nacionais, por exemplo, o Bruno do Soares Maroto, que é meu irmãozão, eu conheci abrindo mais de dez shows dele. Foda. Eu lembro que era o cara que mais vendia ingressos. Sim. Eu fazia, o cara que nos contratava, o Ademir, lá da Morfine, ele, a gente abria os shows não só porque a gente era bom, é porque a gente vendia uma baita parte. Foda. Como vendedor. Então, tipo assim, eu tinha uma comissão de que a cada dez ingressos que eu te dou um. Eu nunca peguei esse ingresso e vendi e botei no meu bolso. Entendi. Não era ganhar dinheiro vendendo ingresso, não era vendedor de ingresso. Porque a galera chegasse lá e enchei se você continuasse sendo contratado. E deixar as pessoas, o cara que me contratou, pensando assim, cara, eu preciso contratar esse cara. Porque às vezes, o cara não precisa nem gostar de ti ou do teu trabalho, mas se tu tá... Dando resultado. Dando resultado, o cara fala assim, meu, e essa sensação muito boa de você entender que, tipo, cara, o meu trabalho faz diferença na vida dele e agora ele tá precisando de mim. Então agora, ele vai fazer o que eu preciso também. Eu quero tocar na abertura do show do Sorriso, todos. E tu tocou em 27 shows? Chegou nessa meta? Cheguei. A gente fez um mês e foi no novembro que eu fiz várias dobras no final de semana e de uma forma muito bizarra eu bati 27 shows no mês. Fora. E aí, o que eu pensei que ia ser muito fodão, foi fodão, mas quando chegou que eu tava com a música na rádio do jeito que eu queria, eu fiz o CD e eu bati a meta dos shows, depois de uns dois, três meses eu senti uma sensação de vazio. Parece que eu tinha, que eu tava batendo numa tecla, eu uso sempre esse exemplo, na tecla do Enter e toda vez que eu entregar na tecla eu dava a tela vermelha. Eu continuava trabalhando, apertava, dava a tecla vermelha, eu continuava trabalhando, vermelho. Teve um dia que eu tava trabalhando, deu verde. Aquela sensação de tipo, tá? E agora? É, pediu o sentido. Aquele correrio todo tinha um propósito. E aí, ali eu aprendi também que naquela época eu não fiz que era celebrar aquilo ali. Muito importante. O que eu fiz? Eu fiquei ensandecido sobre qual o próximo passo, então, porque, caraca, eu lembro que... É, eu sou esse cara e eu tento mudar isso. Eu me lembro que tem até um... uma sensação de síndromezinha do pânico, assim, eu falei, cara, tá acontecendo? Tô angustiado e tô feliz. Era pra eu estar feliz, mas tô angustiado. Por que que eu tô assim? E aí eu percebi que, tipo, cara, a sensação que eu sinto, na época eu senti, era, eu quero mais. Eu vou botar uma meta e eu vou chegar lá. Que é, daqui um ano eu vou pro Rio de Janeiro. Era vinte e poucos de maio de 2010. Por que o Rio? Porque o Rio era sinônimo do samba e do pagode, era sinônimo... Cara, eu tinha uma banda que estava sempre à frente da gente na região. Que ele levava uma galera mais bonita, aquela coisa do... Banda daqui? Não, ela era de lá. Ah, tá. Uma banda chamada Constelação. Eles sempre eram... Era uma galera que tinha mais grana e tal, então... E eles tinham essa galerinha, assim, da cidade. E aí eu... Eles tinham ido pra Porto Alegre. Eles chegaram num lugar e pensaram, ah, vamos crescer, eles vão pra Porto Alegre. E eu de longe, eu assistia, eu pensei, cara, a sensação que eu tenho é que eles estão fazendo a mesma coisa que se fizeram em Caxias, agora em Porto Alegre. Então, não sei, será que é assim que cresce? Eu fiquei com isso na cabeça. Pensei, cara, eu não vou fazer a mesma coisa que eles agora. Eu vou pensar mais alto. Vou tentar e vou pro... Vou pro centro do país. Foi isso que eu pensei. Entendi. Será que eu vou pro Rio ou pro São Paulo? Deu nessa onda de eu ser da biologia e nananã. Eu senti que isso podia ser Rio de Janeiro por conta de lifestyle e por conta de que eu percebia, que eu não sei se é uma verdade ou não, até acho que sim, que o Rio de Janeiro tinha muito mais a parte da fachada e do glamour dos artistas. E o São Paulo era muito mais business e trampo. E eu falei, cara, eu acho que... Até hoje, né? O Rio de Janeiro é a Globo, é aqui, a Record é aqui. Eu vi pra cá é que o Jorge de Sá, filho da Sandra, viu vários shows meus quando ele ia pro Sul. Ele em todos. E ele falava muito, cara, tu é muito bom, cara, tu é muito grande, tu tem uma parada que vários artistas não têm, tu não tá entendendo, tu tem uma energia muito boa. Eu conheço artistas do mundo todo e eu vou no teu show porque eu gosto de ver o teu show, gosto de ver o teu trabalho, eu me sinto bem. Tu é bom, irmão. Ele fala assim, tu é bom, só que tu tá em um lugar errado. Tu tem condições de ser maior que isso. Tu precisa ver isso. E aí a Sandra foi meio que minha madrinha, assim. Foda. A gente saiu na Caras com ela. Não, aí você veio pro Rio. Aí eu vim pro Rio. Com a Sandra me incentivando, assim. Mas aí você fez o que lá? Abandonou as coisas que você tinha? Eu botei, eu botei, eu não saía mó da cacete. Eu sempre fui um cara que, vamos fazer certinho. Porque também você não pode se emocionar tanto. Claro, botou alguém na rádio. Não é emocional. Não, é, a rádio, isso, eu fui substituído ali e eu botei, me programei. Vou juntar grana por um ano. E aí, isso era o novo, era maio de 2010, eu falei, maio de 2011 eu vou estar no Rio de Janeiro. Ponto. Acabou. Falo muito isso aqui com a galera do Musicalizando, no curso, na vida real. Cara, você ter antecedência, você poder governar no sentido de ter autonomia, programar, é o ideal. Porque aí se você faz isso que ele fez, você pega ali um ano da tua vida, seis meses, dois anos, junta uma grana, se organiza, você dá esse passo, que é ousado, mas com menos chances de erro. Exato. E eu vim nesse período umas duas ou três vezes pra cá, de carro. Vim aqui, masterizei o meu disco na Vison. Ah, antes de vir pra cá? Naquele ano. Tá. Do que eu fiquei me preparando pra vir. Foi, na hora de masterizar o disco do Puracaso A, eu pedi pra Sandra uma dica, eu pensei assim, cara, eu vou botar meu pé lá, vou achar um profissionalzinho lá, vou começar a fazer uns contatos por lá. Não, masteriza no Vison, do Carlão, não sei o que, aí peguei, parcelei, cara, o Carlão me parcelou tipo assim, umas 20 vezes de 300 reais, a tal de master do disco. Sim. Foi onde eu conheci o Fiote, o Fernando. Eu conheci o Carlão nessa época, o Fiote também, é. E ele era gerente da Vison, e ali foi o meu primeiro contato com o Rio de Janeiro, foi a Vison. E aí, fiquei esse ano me preparando, vim algumas vezes, me organizei, juntei uma grana, e aí chegou em maio, eu vim. E aí eu programei com a banda o seguinte, galera, eu vou botar o show, e ninguém quis vir, da galera que trabalhava. Eu falei, quem quiser vir comigo, eu vou daqui um ano. E tá decidido. Faz parte do que eu quero, e eu vou. Foi. Eu vou botar mais coisas no carro, e vou. Eu acho que quando você decide, é engraçado. Parece que quando você entende que sim, você pensa, cara, eu vou fazer isso, porque é o que eu quero, automaticamente parece que você liga a chave do universo, pra dizer, tá bom, então agora a gente vai te mandar umas oportunidades, então já que tu decidiu, então então. Tudo é você estar aberto a isso. Cara, essa história é parecida com a galera do Atitude 67, que também esteve aqui, eles fizeram a mesma coisa, só que aí foi todo mundo, menos um. Aí a galera falou, bora, bora, todo mundo. Mas aí você chegou no Rio. Isso, aí já cheguei no Rio, e programei que sexta, sábado e domingo, eu ia voltar a fazer show lá. Eu pegava, embutia nos cachês do meu voo, e eu fiquei durante um ano. Indo e voltando, indo e voltando. Porque eu nunca tinha passado um final de semana no Rio de Janeiro, não sabia como era o final de semana do Rio. Porque lá o grupo andava bem. É, aí eu juntava a grana lá, pra ficar um ano nesse vai e vem, pra eu tentar trazer minha carreira, e me... E durante a semana você fazia o que aqui? Cara, durante a semana, eu estudava teatro, fazia violão em voz nos bares, assim, de bar de não sei quem, por 200 reais, os 150, mais pra me inserir, pra conhecer pessoas, e eu ficava estudando teatro, e aí eu percebi, cara, não vou conseguir ganhar dinheiro no Rio de Janeiro assim tão fácil. Fudeu. E eu morava na Rocinha ali, eu aluguei um... Uma parte da Rocinha, chama Vila das Canoas, que é pro lado de cá. E eu aluguei um sótão, assim, que eu pensei, preciso de um lugar pra cair. E aluguei um sótão, era um... Ah, cara, bem caído, assim. Essa foi a parte mais... Mais trash. Mais trash, assim. Mas quando tu voltar, pro sul, tu tinha tua vida lá? Tinha minha vida lá, morava, ficava com meus pais e tal. Mas tava apertado, assim, de grana, porque eu ia gastando em aérea, às vezes não fechava a conta. Falei, mano, eu vou, vou continuar. E fiquei esse ano fazendo show lá, estudando teatro aqui, pagava o curso de teatro, com um pouco da grana que eu fazia, e aí eu falei, cara, eu acho que eu preciso ganhar um dinheiro melhor, porque senão eu não vou conseguir trocar de... Como é que eu vou sair desse buraco aqui? Eu tava num lugar bem ruim, assim, de morar. Não era... Era vibe, porque eu tinha deixado o lugar legal, assim, mas quando eu cheguei, não tinha nem chuveiro, era um sótãozão, eu botei um chuveiro numa varanda, assim, fechei, fiz um box, tomar um banho na varanda. Aí, com o teatro, eu comecei a pegar testes de... pra comercial de TV. Então, eu fiz vários, daí começou a funcionar, falei, cara, achei uma forma de trazer uma grana pra eu poder sustentar, fazer aquilo que eu fazia com venda de cristal, pra comprar um cavaquinho, o que que vai me manter no Rio de Janeiro pra eu conseguir entrar no mercado da música, que eu senti que era bem fechado. E há 10 anos atrás... Nessa época era muito fechado. Era muito... E o pagode, muito mais ainda. Então, assim, e o pagode, ele era mais... Tipo, tocava... As bandas faziam muito show em favela, muito em periferia, tinha pouco pagode, assim, na Zona Sul. E não era uma coisa... Não era uma... Pelo que o Fica Comigo é, pelo que você tá falando, que era também, ou por acaso, lá no Sul, era mais voltado pra Playboisar. Então, existia essa dificuldade, né? E aí eu comecei a fazer os comerciais de TV, eu falei, Ih, cara, eu tô conseguindo juntar uma grana aqui. Aí o Carlão da Visom me deu uma oportunidade de ficar trabalhando na Visom. Que maneiro! Ele me dava, tipo, eu lembro que era 500 reais. Foda! Mas já me pagavam a parte do aluguelzinho, ali que era 800. E você aprendia, e tava ali perto. E aí eu comecei enrolando o cabo, eu falei, não, qualquer coisa. E eu era, tipo, o cara da rádio lá no Sul, o cara da minha cidade como cantor, o cara que... Bom, a minha banda era a banda da cidade, velho. A gente era, tipo, tocava, tipo, fila, farroupilha, por exemplo, uma cidade que a gente tocava, tinha uma pessoa pra lá de fora, velho. Era bizarro, a gente era muito forte lá. Muito forte. E eu saí desse cara muito forte pro cara que rolava pra cabo na... Começou do zero. Do zero, do zero mesmo. E, cara, legal. Vambora, porque é isso. E aí, dali eu comecei a cuidar das redes sociais, da Visom. Pô, Instagram tá parado, pô. Deixa eu cuidar aqui. Aí comecei a montar os conteúdos, começaram a subir as coisas. Aí o cara lá no Instagram tá ficando maneiro. Isso quantos anos já? Vinte e pouco? Cinco? Isso eu já tava com vinte e cinco. Aqui no Rio já. Daí eu comecei ali cuidando das redes sociais. Daí, pô, a Visom tá sem site. Vamos fazer um site. E eu comecei a fazer essa parte também. Então, fazer os comerciais de TV. Aí tinha um amigo meu do Sul que eu trouxe pra morar comigo, que era designer gráfico. Eu montei uma agência de designer gráfico. Foi quando eu comecei a trabalhar com o Lele, com as bandas dele. Comecei a falar, cara, deixa eu fazer a capa dos discos, pô. Deixa eu começar a montar os press kits. Porque às vezes eu tô escutando o som, mas a capa não tá muito na vibe do som. Tá tudo muito igual. Não tá acompanhando, né? É, tipo, vamos de repente pensar em cores, uma logo diferente. Vamos tentar... Vamos olhar os outros artistas e trazer até pros artistas pequenos um tamanho de material. Eu comecei a montar material pra artista também. Então isso ajudou muito, assim, esse meu começo de vida aqui no Rio de Janeiro. E aí você já tinha largado o Sul e ainda voltava? Cara, aí nesse primeiro ano eu voltava todo, depois já não voltei mais. E como é que ficou a banda? Acabou. É, a gente parou. Tá, deu um break. Foi parando, fazendo o show. E foi ficando. E eu falei, cara, agora eu já tô morando no Rio, eu não tô mais morando. Mas trouxe toda essa bagagem do pagode, do samba, anos 90, pra cá. Isso, eu já tinha muito isso na minha cabeça, repertório e tal. Então eu falei, cara, agora eu vou montar um show meu. Tá. Vida real, você trabalhava na Visom, aí tinha montado uma agência, fazia comercial de TV, agência que fazia capas, que fazia branding ali, que fazia o marketing daqueles artistas, de certa forma. E... Comecei a montar meu show. Começou a montar teu show pra Rio de Janeiro, já morando aqui. Morando aqui. E aí, nesse momento, você já tava começando a... Mesmo fazendo tudo isso, a começar a encarar a carreira do Delonte no Rio. Eu comecei a montar shows meus aqui. Então, uma outra coisa que eu acho que eu queria deixar também no podcast aqui, é que junto com tudo isso, uma coisa que me fez manter dentro da música, o tempo que eu ficava fazendo design gráfico, eu sentia muita falta de fazer show nos primeiros, quando eu fiquei aqui um ano, assim, eu percebi que o bagulho tava ficando tenso, porque eu vim de uma época de fazer muito show pra nenhum. E aquilo mexeu muito com o meu emocional, assim, cara. Ficava mal, assim. E uma galera que me salvou, assim, aqui, foi que junto com isso, junto com o design gráfico, junto com os comerciais de TV que eu fazia, estudando teatro, eu tinha um projeto na Rocinha que se chamava Maré Mansa. E aí, a gente tirava a galera da rua e fazia aula de música, terças e quintas, de seis da tarde até o último aí embora. Dava aula pra galera. Dava aula de música, de compunha, fazia tudo um pouco. Junto com a Arte Célsior, me deu um instrumento de percussão, aí eu fazia campanha no Facebook, né, porque o Facebook bombava, de arrecadava violões, então, quando eu ia visitar minha família, pegar os violões da galera que eu conhecia, trazia violão um pouco pra cá. Então, eu percebi que também isso foi uma coisa que me ajudou muito a viver aqui e não ficar mal. Então, esse projeto foi muito legal, fiz dentro da Rocinha Surf Escola, que fica bem na Minas Américas, tem uma surf escola. Eu conheci o cara ao Bocão um dia de chuva e a criançada tava ali sem fazer nada, ao invés de eles estarem surfando eles tavam de bobeira. O que essas crianças ficam fazendo aí? Cara, quando chove ou quando o mar tá alto a gente fica de bobeira aqui. Eu falei, pô, eu podia trazer uns violões aqui, fazer um som, e nisso eu acabei montando aulas lá e esse projeto Maré Mansa, que é o nome da música que é a aula da Rádio do Sul. Então, acho que é uma coisa que também é legal deixar assim, registrado aqui como é um podcast que eu tô participando, que é uma coisa que eu também acredito e muito, assim, você realmente precisa fazer esse return daquilo que você é e daquilo que você ganha, daquilo que você faz, daquilo que você cria. Então, tipo assim, eu percebo que faz parte da minha felicidade também entregar um pouco daquilo que eu recebo. Se eu sei cantar, a pessoa começa a gostar de cantar, coisa assim, eu tento incentivá-la, isso, a parte de projeto social, sabe? É muito importante você fazer girar, você entregar. Eu sempre falo isso, eu falo que a música ela te dá exatamente na medida que você dá pra ela. Se você se doa muito, se dedica muito, ela te entrega muito. E isso daí é com a vida, eu acho, né? É, eu encaro a música como uma deusa, né? Ela realmente é a deusa. Eu falo bastante isso, a deusa música, assim. Ela me dá tudo o que eu tenho, vai me dar tudo o que eu tiver e eu sempre tento compartilhar da energia das coisas que eu recebo da música pra outras pessoas, assim. Acho que foi assim que eu comecei a empresariar também, às vezes eu dou umas mentorias pra alguns artistas que estão começando, que tu tem muito isso também, tu deve receber no teu Instagram chuva de artistas novos, então às vezes eu olho um artista pelo Instagram e falo, pô, o cara mó, sinto que ele tem alguma coisa, assim, eu vou lá, vejo tudo, faço uns zooms, uns facetimes grandes com ele, converso sobre a carreira dele, o que ele não poderia fazer, faço um planejamentinho de um ou dois anos. Falo, cara, é isso. Algumas das minhas caridades que eu faço é isso, assim. Então, acho que queria deixar registrado a importância da caridade, assim, eu acho que fora da caridade não tem luz, tá ligado? Sem dúvida. Dito muito. Você tem que fazer. É um pouco daquilo que a gente deixa, não só dentro daquilo que você faz por você, que impacta o próximo, mas aquilo que você realmente faz diretamente ao próximo. Então, sei lá, pô, a gente tem o quê? 90 anos numa terra de bilhões, que como é que a gente, acho que a única forma de a gente impactar pra sempre é mudando a vida de novas pessoas. Sem dúvida. E capacitar elas a mudar a vida de próximos e de outros. Eu acho que é a forma direta e indiretamente, sim. É a forma de você estar presente, acredito só nisso. Aí eu comecei a montar um show meu, que se chamava Bailão do Delão. Beleza. O Bailão do Delão, cara, na prática, o que eu fiz? Eu fui no show dos quatro artistas que eram mais bizarros daqui do Rio de Janeiro, da Zona Sul. Eu comecei a frequentar o show deles. E a mapear o que rolava. É, que era Naldo, que era estouradaço na Zona Sul. Claro. Melanina Carioca. Que também bombava muito. Trio Ternura e Samba de Santa Clara. Eu fui no show deles e percebia que cada um tinha seu estilo, eles faziam coisas muito, cada um tinha uma forma e um estilo musical, mas nenhum deles se misturava. Tipo, o Naldo cantava os funk. O Naldo tinha uma carreira autoral. Sim, cantava os funk dele, né? Sim. E outros, né? O Samba de Santa Clara tinha aquela mais, uma pegada mais de Jorge Benjort, Maia, Cazuza, o Sul, o Trio Ternura já tocava um jeito moleque, não sei o que, nananana. É, o Trio era o mais pagode dali, né? O Melanina... O Melanina era misturado, era misturado. Isso, mas tinha muito... A gente no palco, era... Tinha uma vibe, assim, a vibe do Melanina. Porque se eu não me engano, a galera do Trio Ternura saiu do Melanina, não foi isso? Não sei. Ou o contrário, acho que o Thiago já cantou no Melanina e aí saiu e montou o trio ou vice-versa, enfim. Parecia, né? Mas ao mesmo tempo não era. É. Aí eu montei um show do Bailão Delão que o slogan era Divã do Analdo, de Lulu, a Lelele. Então, dentro daquilo que eles não faziam, eu comecei a botar o sertanejo que era tipo o Camar Amarelo naquela época, assim. Vai no banheiro, pra gente se beijar, aqueles... Esses sertanejos aí. Então eu começava um show lá no pop com o Seu Jorge, é... Quero toda noite dormir junto sim, aquelas ondinhas ali. É, o vento que passa, que leva uma coisa mais solarzinho, daí virava um sambinha. Aí fazia um samba, o Rio de Janeiro continua lindo, Flor de Lis, uns sambas tipo Fundo de Quintal. Samba MPB, aí a barra pra samba. Aí depois vinha, caía dentro do Revelação, Bom Gosto, depois já vinha uns pagode retrô, aí uns pagode mais atual. Ah, era um bailão mesmo, tudo. Aí fazia Sorriso Maroto, Dilcinho e Tiaguinho da época, Dilcinho tava começando a carreira, bem no comecinho, cantava a música dele, ah, que você não me... Sim, que era do seu ruca, né? Sertanejos, depois de Sertanejos, eu fazia um Sertanejos retrô, assim, tipo os Evidências, essas paradas que todo mundo fazia em baile, montei um bloquinho de funk com Eu Só Quero, É Ser Feliz, Clássico do Rio de Janeiro, com Alto Sima, Alto Sima, as coisas do Naldo, e terminava o show na moda Santa Clara com um pouco de Milania Carioca, vibe e repertório, tipo, o Tuzza tinha Mairu, o Lus Santos, Jorge Benjó, País Tropicana, outro bailão, literalmente um bailão mesmo, foda, então, o bailão... Tu pegou o melhor de tudo que tinha e compilou. E sem vaidade nenhuma, era o cara que cantava de tudo na zona do Rio de Janeiro, o cara me pedia, ah, toca Raul, eu tinha um bloco de Raul, mas uma das assassinas, foda-se, explodiu a música, não tinha TikTok, explodiu a música tal do Camaro Amarelo, é que essa galera já tinha um preconceitozinho de tocar. Entendi. Tipo, ah, vou tocar o Camaro Amarelo. Entendi, você botava no show e foi. Camaro Amarelo, tá bombando, bora, então, estourava na sexta, tipo assim, se hoje eu tivesse o Bailão Delão no modelo de agora, putz, estourou o TikTok, tá em trending, na sexta seguinte, já tava tocando no show, beleza. Então, o Bailão Delão era muito democrático. E banda, né, uma banda. Banda, era banda, e rodava, por exemplo, batera eu tive mais de 20, violão, porque assim, na época, tipo, meu cachezinho é bem baixo e eu pagava o máximo que eu podia, sei lá, 200 pratas, 250. Pros músicos, né? Pros músicos, é. Então é difícil, quando você tem pouco dinheiro pra pagar um músico, o cara não vai... É, o cara vai ter que se virar pra... Eu montei um projeto super dinâmico, fiz um ensaio gravado, e aí comecei a ter algumas pessoas que alguns ficavam já mais comigo, então, eu melhorava um pouquinho o cachê, eu mantinha o teclado, pagava melhor o tecladista, e o tecladista começou a me ajudar na parte de produção musical, pra poder passar pros outros músicos novos do sub, e na onda do improviso. Isso fazia com que meu baileiro ali, como era baile, tipo, ah, música tal, como é que começa mesmo? Tal, tal, tô aqui, puf, eu puxava de qualquer... Entendi. Era um sentimento de, é a moda caralho, mas tá organizado. Tá confuso, mas tá organizado. É uma confusão organizada, porque o repertório, ele tinha esse propósito, ser uma... Um bailão mesmo, As pessoas... O nome era esse, né? Bailão do Delão. Bailão do Delão. Bailão mesmo, de tudo, né? E eu com medo das pessoas chegarem lá e acharem que era muito misturado, sempre vinha os loucos aí embaixo, de Vando, Arnaldo, de Lulu, a Lelele. Pra deixar claro já. É, tipo, você vai chegar aqui, você vai ouvir, é a putaria musical mesmo. Irado. E tudo era na levada a pagode? Tudo virava pagode. Tá. Porque eu sempre fui de Tocacavaquinho, pandeiro, tantã, eu nunca soube por que que o pagode era tão presente na minha vida. Isso é uma coisa que eu lembro quando eu tava triste aqui no Rio de Janeiro, quando a parada não tava funcionando muito bem e tal, tava lá na favelinha, ah, um troço não funcionava, aí eu não tinha os comercial e eu ficava naquele looping de cara, será que eu fiz a coisa certa? Porque você sempre se questiona. Você nunca tá bem 100%, entendeu? E uma coisa que eu fazia muito, eu compunha músicas quando eu tava muito bem. Eu tenho até um disco que eu gravei na pandemia, gravei um documentário dele, não lancei o disco nem o documentário, mas eu gravei as seis músicas que me mantinham bem quando eu tava mal. Que você escreveu. Eu escrevi pra mim. Pra eu ouvir quando eu não tava bem. Tipo assim, pra eu tentar me transformar, me colocar naquele estado que eu já tive. Entendi. Então eu lembrava do dia que eu compunha a música, lembrava de como eu tava, por que que eu tava, eu escutar... Pode falar, pode falar. Eu escutar a canção me fazia lembrar que como é que eu tava na época bem e eu, aquilo me fazia muito bem. E aí rolou o Bailão do Delão? Rolou o Bailão do Delão. E aí... Aron, eu tava falando que, eu lembrava assim, eu falava pra minha mãe, ah mãe, por que que eu sei tanto pagode, cara? Aqui os caras, os grupos de pagode olham pra mim, não me deu a mínima. Negócio que eu não toco, que eu não tenho cara de que canta pagode, que eu não tenho nada a ver com pagode, por que que as pessoas falam isso pra mim toda hora? Eu ficava triste assim. Cara, chegava nos lugares, sai daí alemão, é, me tiravam pra... O cara que não é, eles me descredibilizavam muito menos antes de qualquer coisa. Um cara que me deu a primeira voz aqui foi Xande Pilares. e mais especificamente o Rogerinho, do Tantan. Que eu, dentro de uma roda de samba, tinha um record, comecei a tocar record, aí, pô, esse cara tá tocando record legal. Aí, de um dia, tocando um pandeiro, pô, o cara toca pandeiro. Nessa de pandeiro, quando você... Aí você ia na roda de samba da Nutella? eles faziam um roda de samba ali no São Nunca, acho que era. Aí tu ia. É, e a Sanda de Sá, a Sanda falou, pô, o cara tá indo toda hora aí, ouve ele, gente boa. E numa dessas que eu tava tocando, tinha um backing vocal, assim. E toda vez que... Por isso que eu acho que é importante você também aprender instrumentos, assim. Isso sempre me ajudou em todas as rodas de samba. Nunca ninguém vai te chamar pra cantar do nada. Então, aquelas rodas de samba gigante, com 3, 4 horas, mas você não vai estar, você vai sentado num caburinho, num pandeirinho. Se tu tocar bem em pandeiro, o cara vai te olhar e normalmente no pandeiro tem um backing vocal. E o pagode tem essa parada, né, inclusiva. Porque tu pega um bagulho ali de percussão, tu começa, tu batuca, sempre me ajudou muito, velho. Muito. Acho que isso é um divisor de águas do rolê. Porque toda vez que você para na frente do Tantan, sempre tem um... Normalmente tem um microfone de backing. Então, eu fazia o backing pro vocalista, o cara já viu que o cara tava vindo afinado, cantando, sabendo todas as letras. Eu falo, pô, canta um aí então. Pô, obrigado. Puf, aí eu cantava. Então, eu entrei no mercado do pagode aqui no Rio de Janeiro muito por isso. Canja. Eu dava canja. Aí o Xande já começou a me chamar, o Jorge Arim me falava, a gente chamava de canta fácil, porque, sei lá, acho que nessa minha onda de cantar e ser um cara mais envolto, assim, então ali, eu comecei a me inserir no mercado do pagode e eu tinha o bailão do Delão, então eu já podia... O bailão do Delão era pra ser uma data só numa sexta-feira e aí que virou uma segunda sexta-feira que virou um mês. Dentro desse mês, o cara que não era promotor, que é o Pedro Cerejo, ele era um promotorzinho, mas não era um promotor tesão. Só que o bagulho começou a crescer porque eu comecei a fechar aniversário ali. atração pro aniversário, barato pra entrar, o lugar era maneiro, que era prainha lounge, prainha aqui na Zonação, nem existe mais esse lugar. Tá ligado. Na Lagoa. O repertório é maneiro, bebida era bem... Não era caro, mas era honesto, o lugar era vibe e o cara que subia no pau cantava de tudo. Então, pro aniversário era perfeito, quem gostava de funk ouvia funk, quem queria... Os velhos já curtiam o samba, começavam com a parte mais velha e ia atualizando, então o cara já no final já ia ficando mais bêbado e todo mundo gostava do final, o final sempre foi uma porrada. Então, foi onde o Bailão Delão, que durou quatro semanas, ele durou... Era pra ser um dia que durou quatro semanas, que ficou um ano e meio. Toda santa sexta-feira. Foda. Foi ali que um gerente, que era gerente dali, que era o Rafael Cobra, na época, que me via cantando todo dia e ali foi... Era o ponto do meu relacionamento, velho. É aquele um ano que eu fiquei tocando toda sexta-feira ali, foi os dez anos que alguém que morava aqui no Rio de Janeiro, se tivesse um espaço pra ser ocupado do Delão, artista, se tivesse um carioca que morasse aqui buscando aqueles... Mesmo se tivesse se preocupado, se tivesse... Se essa analogia existisse, eu estive... Eu cheguei naquele lugar pra estar naquela posição de disputa porque eu tinha um ponto pra trazer as pessoas pra me ver cantar. Então, acho que isso é uma coisa legal também. Isso é muito importante. Ah, o semanal. Era um semanal. Cara, o semanal é uma arma há muitos anos, né? Claro. Em todos os lugares do Brasil, do mundo. E assim, eu convidava todo mundo toda hora, todas as pessoas que me viram na minha frente eu convidava e toda... Então, assim, como é toda sexta-feira, ah, pô, esse aqui eu não posso, mas eu posso ir numa outra. O cara te promete. Uma hora o cara passava lá. E às vezes gente muito importante chegava a se cansar de dizer que ia e não ia. Não sei se é um pouco do Carioca, tem um cara que tem um pouquinho disso. Quarta-feira, pô, demorou, vou tomar um chope quarta-feira. Passa a quarta e tu não vê essa pessoa, mas fica aquele sentimento tipo, pô, tô te devendo, né? Pô, tô te devendo. Então, a gente, pessoas bem importantes do mercado da música, empresários, galera da... Tipo, eu lembro, tipo, festa-missa, de Tartagunga, Dudu Menor, Biel, essa galera... Passaram lá. Em algum momento esses caras caíram lá. Maneiro. Então, eu fiz, fazia uma parceria... É que era muito tempo, era um ano e meio. Fazia uma parceria com a 40 Graus também. Então, tipo, cara... E aí a galera é modelo... A galera podia ir lá, a gente sempre tinha bebida pra todo mundo, ninguém... Porque às vezes o cara aqui, um modelo que chega aqui, o brother tá aqui tentando arrumar trampo, não tem trampo, chega na sexta-feira e não tem o que fazer, pô, vou lá no Delão, que é de graça. Vou tomar um, vou no Show Maneiro. Vou no Show Maneiro. E faz uma presença massa, também é... Valeiro. Enfim. Valeiro, sim. Era muito legal isso. Então, o Bailão do Delão foi... Bombou. Bombou, cara. Tipo assim, aí chegou mais nos últimos 4, 5 meses ali, ficava a gente pra fora. Então, o Prainha, que era pra ser a parte pequena da região ali, porque tinha o Praia Club, que tava sempre explodindo. Então, já aconteceu, tipo, eu lembro de... Eu tocava toda sexta-feira, então, num intervalo de um ano e meio, tipo, o Sapão, por exemplo, no Praia, ele chegou umas 4 vezes. E ele sempre viu o Prainha explodindo. Legal. E ele sempre passava ali. Na segunda vez, ou na terceira, ele... Pô, deixa eu ir lá. Quero ver essa parada. Eu tava fazendo show, ele subiu. Foda. E eu tava cantando... Eu tô tranquilo. Essa época empresariava ele. E ele subia... Eu lembro disso. O Prainha era na passagem mesmo. Mano, ele ouviu eu cantando a música dele. Ele passou por dentro do Praia, que tinha o acesso pela cozinha. Eu lembro. Ele saiu atrás do meu palco, que era improvisado, e cantou. Era muito vibe ele mesmo. Mano... Era na frente, não era? Era. Era na frente. E aí, cara, essa parte foi muito legal. A gente ficou bem conectado e tal. A gente trocava ideias, a gente pôs pra cacete. Então, o Bailão Delão foi onde eu, tipo, sou um artista, estou cantando no Rio de Janeiro. As pessoas estão me conhecendo e é aqui. Chegou, tá. Mas muita dificuldade com o músico, conseguir... Sim, mas já tava no game ali. É. Muita, muita, muita dificuldade, mas do Delão pra fora tudo maravilhoso. Tá. E fica comigo. E aí, o que aconteceu? Eu tava... O Bailão tava muito, muito bem. Eu fui chamado pra fazer um projeto que se chamava Samba do Crono Doido. Que era... O Dudu Menor fez com o Dudu, o Biel, o Rafa Cuia e o... É, eram quatro sócios da missa lá. E aí... E o Biel, e o Tartaruga, isso. E eu era vocalista do Samba do Crono Doido, que era o Bailão do Delão, só que de uma galera hypada da Zona Sul do Rio e a gente tocava na festa missa. Tá. O repertório é quase o mesmo. Aham. Eles fizeram um... Só mudaram o nome. É, tinha mais samba, tinha um outro cantor também, o Maninho Gonzaga. E aí a gente... Eu comecei a rodar os eventos, né? Que eu percebi que a boate naquela época começou a ficar pra trás. E os eventos começaram a nascer com mais... Melt, as boates do Rio de Janeiro... Os clubs, né? E aí começaram a ter mais eventos. Mais eventos. A festa missa era uma explosão. O bagulho no jockey pra seis, sete mil pessoas. O troço era surreal. E eu percebi ali o bagulho dos eventos mesmo. Nascimento da missa e da favorita ali. É, isso. Isso, isso. E naquela vez eu tive a oportunidade de ver um show do Fica Comigo de Bobeira na Cobal do Leblon. Porque o Fica Comigo existia já e quem era vocalista era o Gugu e fazia a mesma parada. Isso, isso, isso. Fazia o samba retrô. Isso. O pagode retrô. Mas eles não eram gigantões, assim. Sim. Então na época no mesmo escritório o samba de Santa Clara era maior que o Fica Comigo. Lembro. E aí eu tava no samba do Criulo Doido e tal. O projeto ele foi dando uma murchada, assim. Acho que eram eram três cantores. Então tava dando pane lá dentro. E, cara, eu tenho uma parada que assim, mano, com a vibe tá ruim, velho. Nada mais adianta. Não faz sentido mais pra mim, sacou? Eu quero ficar bem. Qual que é a paz mesmo? Eu sou um cara muito justiceiro, me incomoda em justiça e nessas horas eu tiro a paz pela justiça. Mas quando tá tudo dentro do justo, dentro daquilo que eu acredito, dentro do que eu acho que tá certo, eu gosto de que a paz fique rolando, sabe? Eu não consigo, tipo, poxa, numa gig de 10 pessoas tem um que é mala ou tão brigado. Eu falei, mas gente, vamos se acertar porque a gente tem muito pouco tempo de vida pra não ficar aqui nessa energia ruim que dá até doença. Então, meu, vamos ficar bem ou vamos parar? Entendi. Que eu vou fazer outra coisa que vai ficar bem. Então tava uma treta ruimzinha e eu pensei, uma coisa que eu ainda quero fazer na minha vida pra quem tá assistindo esse podcast que seja um... Estou profetizando isso. Eu quero fazer um musical. Isso é uma coisa que eu estudei. Eu estudei isso e eu tava me formando pra fazer um teatro musical. E no dia que o Samba do Colônia tava fazendo um pouquinho show, eles queriam vender a Leiva pra um outro empresário que a gente não cita aqui, mas não curto o trampo dele, não acredito. Eu falei, cara, deixa eles venderem esse país. O empresário da música. Da música. E eu conheci a história do empresário, a energia do cara não batia com a minha. Eu falei, mano, eu não quero ser empresariado por esse ser humano e eu tô fora. Mas, contem comigo quando quiser me chamar pra cantar. Eu não tô dentro desse contrato. Vamos indo. Se funcionar lá também, sigam o DBA e eu pulo fora. Eu vou onde eu vou, me pagam um cachê pra cantar, eu tô fora da sociedade, não tem problema. É o dinheiro. Me chamem quando for e eu foquei no teatro musical. E eu passei pra fazer o musical da Beth. Beth Carvalho. Beth Carvalho. No dia que eu passei, era terça-feira, no dia que eu passei pro musical da Beth Carvalho, o Rafael Cobra me chamou. Que era um cara que era meu amigo. Que ele... O mesmo Cobra que você falou que era lá do Praia. Prainha. É, ele era gerente, Prainha fechou e tal. A gente era muito amigo na época. E aí ele falou, Delão, tô com uma oportunidade pra ti aqui, cara. Foi que o Gugu tinha falecido e o projeto entrou um outro vocalista meio em cima do laço ali e eles queriam fazer, formar um cantor pro projeto. Já na cabeça dele... E o Fica Comigo já era do André? Era do André. Sempre foi. Tá bom. Do André, do Gugu e do Tunico. Tá bom. E aí permanece André e Tunico e aí você entra como vocalista. Isso. De cara. É. Aí, cara, foi engraçado que eu sempre tenho as perguntas que ficam rodando na minha cabeça e aí eu fico toda vez que eu vou vivendo, daqui a pouco eu... Opa! Tô vendo a resposta. Existe essa pergunta que eu sempre fiz pra minha mãe. Mãe, por que que eu sei tanto pagode e por que que o mercado não me vê como um pagodeiro? Por que que o bagulho não funciona? Funciona quando eu faço. Parece que as pessoas não olham pra mim. Pô, vamos fazer teu trabalho. Eu nunca tive uma pessoa que chegou pra mim como empresário e falou, cara, acredito no teu trabalho, vamos fazer? Eu nunca tive o que eu fui pra outras pessoas. Então eu percebo que provavelmente de fora a pessoa me olha e fala, cara, esse cara não é um produto de pagode. Não acredito. Porque eu já rodei tanto empresário ao redor de mim e eu pensei, bom, pode ser que não seja bom. Então eu comecei a rodar um monte de professor de técnica vocal, cantor. Não, percebi que sou bom. As pessoas dizem que eu sou bom. Então eu peguei por fora, então sou bom cantor. Mas eu ficava na minha cabeça, cara, alguma coisa tem, o que que tá acontecendo? E eu ficava com isso na minha cabeça. E a resposta você teve quando você foi chamado justamente... Eu fui chamado pra ficar comigo, eu não conhecia muito o projeto. Assim, de verdade. Eu sabia que era uma banda que cantava pagode retrô, tal, que era tal. Aí fui chamado pra fazer um teste e o teste era lá no Santa Marta pra cantar no show do Samba de Santa Clara no bloco de pagode. E aí isso era na sexta. Aí não era música comigo, era pra cantar no... No Samba de Santa Clara pra fazer um teste pros empresários me verem cantando. Pra aí sim, talvez você substituir o vocalista lá. Pra eu substituir o vocalista que já tava fazendo Fica Comigo. Beleza. Aí tá. Mas também é delicado porque o Samba de Santa Clara é uma outra vibe, mas dá pra ter uma noção, né? Sim, mas o Samba de Santa Clara tinha um bloco no meio que era tipo Fica Comigo. Ah, tá. E aí eu fui, cantei Cheia de Marias e Outdoor. E cara, eu fui também meio abençoado assim porque a galera tava muito animada com o Boca Parada. E eles vinham cantando um bom dia meio So Jorge Ben Jorge e chegou na hora de porrar no pagode. Pô, quando tu bota... Essa duplinha aí é infalível. E cara, eu cheguei antes de sair de casa... Coloquei no Outdoor se levanta qualquer um. Cara, eu lembro até hoje eu falei assim, mano, eu vou entrar nesse negócio e eu vou fazer essa parada. Meu, eu tomei um banho de sal grosso, fiz umas orações, defumei a casa no dia. Eu lembro que eu entrei no mood de todas as... Já não tava mais lá na favelinha? Não, já não tava não. Eu tava morando... Eu tava morando na... Eu aluguei um quarto de um... Antes de... Quando eu saí da favelinha eu morei numa mansão que eu aluguei um quarto de uma mulher que não tinha condição de pagar a mansão toda. Depois eu fui morar na casa da Carlota que é minha irmã aqui. Sim. Que ela tinha um quarto vazio. Eu falei, cara, eu vou alugar teu quarto. Eu comecei a... Eu tava morando na Carlota nesse período. E eu falei, mano, me defumei tudo. Que eu podia... Eu falei, cara... Buda, Jesus Cristo... Eu vou chegar numa energia eu vou quebrar tudo. Eu entrei numa certeza e essa é uma coisa que eu faço sempre. Eu subo no palco com a certeza. Eu sempre tento chegar num lugar na certeza. Sim. Se eu faço... Eu preciso fechar esse negócio pra Melinha aqui pra Tommy. A reunião já entra, meu... Vou fechar... Todo mundo preparado pra fechar? Porque você já entra ganhando, né, cara? Isso é importante. É, eu acho que tem... A energia que você entra, que você chega, ela só depende de você. Eu acho que... É você que carrega essa barrinha. É tipo no Street Fighter que você tá dando os golpes e ele tá enchendo a barrinha. É você que dá os golpes pra encher as barrinhas e quando você entra com a barrinha cheia você vai lá e dá o especial, tá ligado? Então eu acho que eu tenho esse lance. Tipo, antes do show eu fico lá no meu cantinho enchendo a minha barrinha, sacou? Perfeito. Por que que eu tô aqui? Pô, agradeço o universo, eu penso na minha família. Mas até quando tem uma quantidade grande você consegue fazer isso? Porque, calma, essa é uma dificuldade dos artistas que tem muita agenda. Eles entram no looping, fica meio robótica, automática e você não consegue mais nem viver o presente. Você ainda consegue? Cara, eu sou... 10 shows no... Sim, sim. Eu fico na gratidão, assim, velho. Eu entro no lance de tipo, não, essas pessoas que pagaram pra ver esse ingresso hoje aqui elas estão esperando aquele cara que fez o de 10 shows atrás. Foda, importante. Eu vou dar meu melhor aqui. Pode ser que eu... Meio que sangrando, mas vou. Valeiro. Entendeu? Então eu acho que eu fico pensando... Isso me ajuda muito, cara. Porque eu tô sempre pensando no outro. Isso é até um problema às vezes quando eu tô, sei lá, numa situação e tá uma tretinha com alguém eu falo, pô, o cara deve estar meio chateado comigo. Entendi. Pois que a pessoa não... Aí você afrouxa ali. Afrouxa no bom sentido. Você tem a inteligência de falar, cara. É, eu fico na cabeça, velho. Eu fico pensando, pô, será que essa pessoa... Será que eu fiz alguma coisa? Tô sentindo alguma coisa... Ai, que saco, sabe? Eu fico sofrendo muito no que tá acontecendo no outro. Então, isso também me ajuda na hora de subir num palco viradão. Entendi. Eu falei, mano, as pessoas esperam de mim uma coisa muito boa. Vou entregar uma coisa muito boa. Aí tu botou pra furecer. Cara, eu botei mesmo, velho. Eu senti isso ali. Eu saí do palco assim com aquela sensação de tipo, voda. Tu viu o público... Não, o nego muito animado. E eu falei, cara, eu entrei nesse negócio. Graças a Deus. Irado. Vambora. Aí, terminou o show. O Turico tava lá e eu falei, irmão, foda, puta que pariu. Tô enlouquecido, velho. Caralho. É isso. Eu falei, meu, é isso. E... Aí, fiquei muito feliz. Fui pra casa e tal. Fiz uma reunião com o André Barros, o Cobra. E na reunião eles mostraram um projeto do show. Eles faziam só eventos autorais. E aí, eu... Evento autoral, rapaziada, não significa cantar música autoral. Significa eventos que eles realizam do início ao fim. Eles alugam o lugar e eles produzem o evento. Eles cuidam de todo cenário, entrada, atrações que vão ter. E aí, eles conseguem uma entrega muito melhor. Isso existe muito com vários artistas. É, resumidamente, pra entender um pouco melhor, falando sobre produto e serviço, eu acredito que, por exemplo, assim, sei lá, pega um artista como Sorriso Maroto, ele é um produto. As pessoas consomem esse produto em casa e vão assistir o produto ao vivo, seja lá onde for. O Fica Comigo é um modelo de negócio que, pra mim, ele tá pautado dentro do serviço. Então, quando você vai no show do Fica Comigo, a produção, ela trabalha pra que você não pegue fila, pra que você vá num lugar fácil de chegar, que tenha um estacionamento. Quando você for no bar, o bar vai ser rápido. Quando a mina for no banheiro, o banheiro vai estar podre. Sim. Quando vai chegar lá, vai ter uma boa iluminação. Se tu for trocar uma ideia com, sei lá, com segurança, o maluco vai ser solícito. E a banda cai por meio esse mesmo mood. Você vai subir no palco, tá todo mundo vestido com a mesma roupa, então não tem a vaidade artística. Eu sou importante tanto quanto o boneco que a gente joga no palco. Eu sou um serviço. Tanto é que, pô, eu faço, sei lá, 50 vídeos no show, eu gosto disso. E o ideal, aí falando aqui já de música, porque é um podcast de música, é voltado pro universo da música, é quando você consegue juntar o serviço e o produto, né? Exato. A gente é um modelo de negócio que é o pagode retrô, mas só toca pagode naquelas duas horinhas ali. O resto é DJ, enfim, é uma festa. Por exemplo, o Tardezinha. É. Por exemplo, agora o Sorriso das Antigas. Você junta o produto e o serviço, você cuida de tudo. E aí você tem uma experiência pra quem tá do outro lado, pra quem realmente tá consumindo, porra, completamente fora da curva. Diferente, é. Eu acredito que o Tardezinha, na minha opinião, o Tiaguinho é um produto. E o serviço é um produto. A gente, como a gente não é um produto, eu acho que o Fica Comigo é um modelo de negócio. Então, se você aplicar o modelo de negócio do Fica Comigo dentro de um produto, você fica... Aí você potencializa, claro. Você fica comigulizasse alguém. Você potencializa muito. Fazer o raio e o Fica Comigulizador e você, dentro do Tiaguinho, você pode criar o Tardezinha ou pode criar qualquer outra coisa. Sim, totalmente. Ou Fica Comigo, qual que é, pra mim, a... Como a gente é só um serviço, a gente, dentro do mesmo modelo, a gente cria diferentes tipos de serviço. Então, ah, mas você fica replicando a mesma coisa? Não. Você entra numa... Quando eu vou entrar numa praça como, sei lá, sei lá, vou pegar uma praça nova, que não é nova, Recife. Primeiro show do Fica Comigo é, a gente tem tudo pra dar certo, Recife, Fica Comigo Recife. Quando eu vou de novo pro Recife, vamos levar a nossa festa do Open Bar? Vamos. Explode o coração. É a festa do Fica Comigo ou Open Bar? Todo mundo já vai dar. Puf. Ah, vamos fazer uma feijoada? Sim, feijão bombom. Você vai numa experiência de feijoada, de verdade, e você vai ter o show do Fica Comigo. Ah, eu sou gaúcho, igual a sua rastro. ele acaba sendo o produto. O serviço é o feijão bombom. É, sim. Entendeu? Então você consegue juntar os dois também. Mas ao mesmo tempo, como a gente, eu falo, existe uma parte do serviço que é o show, né? Porque não troca. Entendi. Então, é como a gente acaba cantando muita música dos outros, não é autoral. Entendi. Por exemplo, assim, se tiver um milhão de pessoas na frente do palco pra tirar, fazer vídeo, você vai fazer. Você vai fazer, entendi. Então não tem aquele lance tipo, ah, chegou o cara. Não tem a vaidade artística. É, não tem o produto, mas ele tá inserido dentro. Entendi. Então acho que não... Não, super entendido. E aí o Fica Comigo, eu queria só entender algumas coisas que a gente tá chegando no final. Cara, o Fica Comigo cresceu muito quando você entrou. É, porque quando eu cheguei tinha quatro eventos autorais, mais ou menos, entre Rio de Janeiro e São Paulo. Eu falei pro André, André, das duas uma, ou a gente aumenta o bagulho pra mais shows, ou eu vou ficar triste, depressivo. Então, posso trabalhar esse projeto fora do Rio de Janeiro e São Paulo? Além de cantor, você também pegou pra trabalhar a marca. Aí ele disse, cara, a gente tem uma ideia que é a Vera Cruz, que a gente abriu o Fica Comigo pra todo o Brasil. E eu falei, tá, então eu quero fazer isso. Então hoje... O que é Vera Cruz? Vera Cruz é a empresa. Ah, tá. Então, hoje, o que acontece? A gente faz sociedades com outros produtores, que são praticamente os mesmos que fazem o Tardezinha hoje. A gente, são produtores que já fazem o Fica Comigo há anos. Aham. Então, a gente faz uma collab com eles e a gente recria, replica, na verdade, né, o Fica Comigo em todas... Aí a gente rodou o Brasil inteiro já. Então, isso de oito anos pra cá. E aí o meu ponto é... Eu vou ficar separado em duas partes. O que o André faz nos eventos autorais, do Rio de Janeiro e alguns em São Paulo, e o que o Delão faz junto com o André, claro, sempre com a supervisão dele, a gente acompanha junto, mas é muito encabeçado por mim, 100%, com os sócios das praças. Entendi. E aí é Recife, Brasília, Sul todo, Norte, Nordeste, tudo, tudo, tudo. E ali você assume, além da parte de vocalista, que é artística, você também assume venda, idealização, parceria, tudo. Isso, claro, com o braço, com a equipe. Claro, a equipe local, apoio e também participação do André e do Tunico e tal, mas de maneira geral são... O Tunico até saiu tem uns quatro anos e ele vendeu a parte dele pro André. Mas sim, tudo dentro da sociedade, mas sim, 100% encabeçado por mim. Tipo, ah, eu quero fazer um Fica Comigo em João Pessoa, que a gente vai fazer agora junto com o Saulo, vai cair aqui. Entendi. Agora me explica uma coisa, por que o Fica Comigo, na minha opinião, ele foi o precursor desse lance Pagode 90, é um dos maiores, e aí depois dele veio um monte de outras bandas fazendo a mesma coisa, óbvio que nunca é a mesma coisa, mas fazendo algo muito parecido, por exemplo, o Menos é Mais. Menos é Mais, pra mim, bebe um pouco na fonte do Fica Comigo, mesmo que eles não saibam, mesmo que eles não entendam e nem conheçam a marca, não importa, bebe na fonte. O que eles fazem de diferente, obviamente, é trazerem músicas autorais, o que faz com que eles sejam aí sim um produto e não somente um serviço. Com certeza. mas por que você acha que, na verdade são duas perguntas, você acha que essas bandas realmente, mesmo que elas não saibam, não tenham essa visão direta, são um desdobramento do que o Fica Comigo? Sim, eu acredito muito nisso, porque eu acho que a gente começou um movimento, eu acho que foi um movimento estartado pelo Fica Comigo, de fato, que era trazer o Pagode Retro. Ah, o Pagode Retro. Tanto é que a gente se intitula como o primeiro bloco de Pagode Retro do mundo. A gente é um bloco de carnaval. A gente nasce dentro do carnaval cantando o Pagode 90. Então, acho que a gente criou um movimento de carnaval, Rio de Janeiro, e aquelas músicas que todo mundo sabia. E eu acho que foi um movimento. E dentro desse movimento, funcionando muito, isso quando uma coisa começa a funcionar, começa a funcionar muito, as pessoas começam a replicar um áudio que funciona. Eu acho que vai ser repetido muito, tá, ainda. É, eu acho que sim. Há muito tempo. Eu acho que assim, levando para outro universo para a gente poder fazer um comparativo fora da música, já que a gente está falando de música, para a gente poder olhar de fora, sei lá. Do nada, um cara pensa, pô, vou abrir uma barbearia. Ah, com 300 reais, você compra tudo que você precisa fazer uma barba perfeita para você. Mas chegar lá, deitar aqui, botar um paninho, tomar uma cervejinha, às vezes com duas barbeadas numa barbearia, você compra todo o equipamento. Então, acho que começou uma história disso, aquele negócio de, de experiência, a palavra, que se usa muito em eventos, o negócio fala em label, eu acho que essa palavra, o André fala também, eu dei essa palavra, acho que é mais festa, negócio de festa, se divertir, criar uma boa experiência. Então, eu acho que o cara que criou uma história de trazer a barbearia, e começou a funcionar, as pessoas vão criando mais barbearias, hoje tem barbearia, se tu juntar uma pedra, que tem uma barbearia. Sim. Porque funciona a experiência, né? Então, acho que você pode replicar a experiência do Ficar Comigo com outros artistas, ou com outros lugares. E você acrescenta, cada um acrescenta sua pitada ali do que acha. Com certeza. Foda. E aí, por que o Ficar Comigo dura tanto tempo, cara? O que você acha que o Ficar Comigo dura oito anos aí? Cara, como empresário, primeiro, eu acho que o Ficar Comigo é um bom negócio. E se a gente montar uma sociedade, eu e você, a gente vai chegar numa mesa de reunião aqui, cara, vamos fazer esse Ficar Comigo pra quantas pessoas? Ah, vamos fazer pra, tu vai falar, pra duas mil. Ah, cara, vamos fazer pra quinhentas? Pô, mas é muito, não, não, falei em dinheiro. Vamos fazer pra quinhentas e vamos pagar só o custo da banda. E a gente vai fazer pra quinhentas pessoas. E vamos plantar nessa área aqui. E vamos plantar nessa área aqui. Pô, mas daí a gente vai, ah, não, vamos te dar tudo na cabeça. Não, mas daí vocês vão me cobrar caixê? Não, vamos fazer junto. E aí, a gente vai crescer junto. Então, eu acho que é um bom negócio pro cara que tá fazendo. Tipo assim, pô, abrimos venda em Brasília, tamo cobrando um caixê surreal porque tamo vendendo quatro mil ingressos. Numa experiência dessa, a gente abriu venda, no mesmo dia tem, sei lá, ou abriu Aracaju, aí você tá plantando uma praça que você nunca foi. É, e a gente também tem esse negócio de a preocupação com o nosso parceiro sobre ser um bom negócio. Então, por exemplo, se porventura a gente tá numa praça aqui, pô, é pra quatro mil pessoas. Caralho, vendeu mil ingressos? Entendi. Vamos fazer, esquece esse caixê aí, cara. Quanto que a gente tem de vinho? Perfeito. Vamos calcular em cima disso. Então, acho que primeiro é um bom modelo de negócio pra quem produz e faz. Eu acho que a gente... A experiência em si. Eu acho que a gente tem uma coisa muito... Já de muito tempo, como a gente faz há muito tempo, é como se a gente tivesse... A gente... A gente meio que tomou conta do amor, assim, do coração, sabe? Eu acho que o amor... A gente fala muito sobre isso. Tem uma verdade real sobre isso. Porque o Gugu, ele sempre foi um cara muito amoroso. As frases que ele soltava no show... É... Eu amo muito fazer aquilo ali, cara. Entendi. Sou apaixonado por aquele negócio. E aí se encontra. Então, acho que as pessoas quando vão ver o show... É verdadeiro, é genuíno, né? Quando você for ver... Se você que tá em casa e for no show e fica comigo, se você vai olhar pro palco vai ter certeza que, cara, esse cara tá fazendo uma coisa que ele ama muito. Porque eu batalhei muito pra estar ali, velho. E aí chega pro outro. Isso chega... Quando eu tô ali, velho, porra, é muito bom. Eu amo aquela porra. Então, tipo, caralho, eu estou muito feliz quando eu tô ali. Então, acho que isso também retroalimenta o projeto. Perfeito. Então, é um bom negócio. Ele está sempre bem localizado pras pessoas poderem estar ali. O público é um público que todo mundo fala que é muito... Eu já fui em alguns bacana, né? Sim, sim. E a gente tem um público que é cíclico também. Tipo, pô, oito anos. A gente renovou o público. Foram dez agora? Não teve dez anos? É, oito anos estou eu, perdão. Fica com que tem onze, né? A gente comemorou dez anos porque a pandemia nos deixou. A gente vai fazer uma comemoração de onze anos numa festa fechada em dezembro só pra fazer o onze, entendeu? Mas, então, acho que é isso. A gente tem um bom negócio. O amor é real. As músicas dos anos 90 falam muito. A poesia é um amor que é o brega, que o amor é isso. O amor é brega. Que é se ajoelhar, é uma maçã do amor, é entregar flores, é eu te amo, fica comigo, eu te preciso. Eu acho que o nome também é muito bonitinho. Sim. É um pacote muito bom, vem numa hora boa. Isso. Mas, por tanto tempo, pra mim também tá muito atrelado a entrega que vocês fazem do todo, né? A pessoa sai dali realmente muito amarradona, não só com o show, mas com o bar, com o cara que quer ir lá pra dar uns beijos e encontra a mulher, a mulher que tá querendo lá dar um beijo nos caras, os caras que querem encontrar os caras, todo mundo sai dali feliz, todo mundo fica com quem quer ficar, todo mundo toma uma e volta pra casa na paz, não tem briga, é bem atendido, tá todo mundo sempre muito feliz feliz de estar ali. Então, é um pouco daquele efeito Disney, né? Sim. Do pacote, da experiência. E essa lista toda que você deu é a nossa divulgação, porque a gente se intitula com um projeto muito orgânico. E exemplo disso é, como fica comigo tá com uma agenda, assim, lá em dezembro a gente tá fazendo, sei lá, 23 shows. E, cara, modelos de cachê muito altos, assim. Sim. Parada muito... Pra um evento que não é... Cantando... A gente falou, né? É que não é um produto. É, claro. Então, é... Não, fica comigo, tem cachês, médias de cachês maiores do que muito artista que canta música autoral, que tá em TV, que tá em rádio. Tem algumas praças que a gente entra com sociedade, é um projeto, assim, de porra. Sim, mais de seis dígitos. Isso é uma parada que tem artista que tem alguns anos e anos de carreira. Tem evento que fica comigo que a gente faz um milhão bruto, entre ingresso e bar. Isso é um dado muito legal pra quem tá em casa. E ao mesmo tempo a gente também faz a mesma energia, o mesmo evento pra trezentas pessoas aqui no XAM. E que dá duzentos, cento e cinquenta bruto e ainda tem que pagar a conta toda e no final, às vezes, tá no zero a zero, mas é importante porque você plantou. E aí a energia do evento é a mesma, a felicidade é a mesma, tá tudo muito legal e muito igual. Mas isso é muito legal pra quem tá em casa, cara, porque isso vai pra aquela frase que eu usei lá no início. Na música, às vezes você pensa num caminho, só que é aquilo, eu quero ir pro norte. Só que pode ser nordeste, noroeste. Certeza. Então, assim, se desprender um pouco dessa visão do ideal, do sucesso ideal. Sim, com certeza. Porque o Fica Comigo, por exemplo, é uma, é uma, sinônimo de sucesso, né, é uma leitura de sucesso que talvez noventa por cento, noventa e nove por cento das pessoas que estão aqui vendo não teriam. Sim. e não é uma música autoral, não é um produto, é um serviço, como ele se colocou aqui. Existe há não sei quanto, há dez anos, onze anos, mudou o vocalista, é, com pagode noventa, quer dizer, tudo bem que o pagode noventa já vira dois mil também, e você já começa a colocar mais coisas, mas basicamente é isso. Então, é tudo, tinha tudo pra não dar certo. Sim. Mas a gente tem tudo pra dar certo. E é foda. porra, então assim, isso é muito, muito fora, porque quem tá em casa às vezes fala, não, eu só vou fazer sucesso se eu tiver o meu som, a minha cara, do meu jeito, cara, costura. E aí a gente pode aqui, sei lá, encerrar esse teu papo com um exemplo que é, ou fica comigo, tem três mil ouvintes mensais do Spotify, três mil, não é nada. É, do caralho. Então assim, a gente é um produto orgânico, a gente é um produto da rua, da estrada, do show, do avisar as pessoas através de um mailing que avisa os outros. Boa, tu ficou sabendo que vai ter, tanto é que, por exemplo, quando a gente posta uma festa no Instagram do Fica Comigo, que a gente mais tem, por exemplo assim, se você tiver, é, 40 comentários numa postagem do Fica Comigo, 50 comentários, vou te dar um exemplo de Campos do Jordão porque eu tenho um número na cabeça já, são 80 comentários sobre o evento que a gente fez em Campos do Jordão. Mas isso não é nada. Quantas curtidas tem? Tinha, acho que, 800 curtidas e 1.450 compartilhamentos. É, isso acontece muito no Musicalizando. A gente vive, um mundo tão de fachada que as pessoas só entendem o que é curtido ou comentário. No Musicalizando é esse nosso maior dado também. É um Instagram meu, né, que a gente usa pra falar do Musicalizando e quando você vai ver um estudo que tem às vezes 23 comentários e, sei lá, 300 curtidas, você tem 5 mil compartilhamentos 1.200 saves. Esse número que você tá falando é o melhor número pra qualquer um, inclusive pra um artista, porque são pessoas endossando, quando você... É, de gente que vai, né? Quando você manda pra alguém, você tá endossando, você tá falando, vê isso aqui, que eu apoio ou que eu te indico. Sim, sim. Então, isso é muito foda. Não, e é o número que converte. Sim. Tipo, uma pessoa curtiu ali, ela olhou, entregou pra você e curti. Acabou a entrega essa. É isso. Quando eu vou comentar, comentou porque deve ter um call to action ali, comentou. Agora, quando você manda um compartilhamento de uma parada que vai acontecer, possivelmente é a pessoa que tá te chamando pra sair. Sem dúvida. Ou pra comprar o ingresso. Sem dúvida. E aí começa um diálogo e tal. Isso é foda. Isso é foda. Mas dentro do que eu vejo também em Do Fica Comigo, isso eu acho que tem um pouco a ver sobre o próprio André e eu também, que é muito, ele trabalha muito. O André, pra quem não sabe, cara, é um puta produtor. O André Bals tem um camarote alegria. Tem um milhão de... O cara chega a fazer, por exemplo, só no carnaval, em um dia de carnaval tem 12, 8 eventos. O André, inclusive, é um cara bem ousado, assim, meio psycho até. É isso que ele falou, o Delão falou. Faz 12 eventos num dia. 6 eventos dão bom, 4 pedem dinheiro, 2 empatas, mas no final de tudo, a balança dele do positivo tá muito maior do que a do negativo e ele vai criando e testando. É um cara que... Cara, o André é um dos caras mais incríveis que eu já conheci. E há muitos, há muitos anos nisso. No baixando a cabeça e botando pra funcionar. Aí ele vai dar um exemplo. Aí ele bota até... Cara, acho que isso não vai dar certo, mas vamos fazer. Ele tá há muitos anos nisso, ele é um craque. É um craque. Mas eu olho pelo Fica Comigo e eu sinto... Pensando em novos passos, se tivesse que eu pensar um pouco... Isso. A gente tá chegando já no final. Queria entender aí os novos passos do Fica Comigo e do Delão também pra gente chegar aí na... É, o que que acontece? Dentro do meu coração eu sinto uma vontade de ter... de cantar músicas que não foram lançadas ainda, seja elas escritas por mim ou não. eu sinto muito a vontade de criar um pagode assim mesmo pra eu lançar no digital. Sei lá, um disco junto com o Fica Comigo mesmo. Acho que não tem essa... Muita gente me pergunta ah, mas você sente vontade de sair do Fica Comigo? Acho que isso não precisa. É uma necessidade. Eu posso lançar a minha carreira no digital. Ah, aconteceu uma música. Beleza, eu vou inserir ela dentro dos shows do Fica Comigo. Você pode ir lá assistir o show. Eu vou fazer o meu show e o Fica Comigo junto. É, porque como é um... O Fica Comigo é uma plataforma, como você mesmo disse. A gente, o Fica Comigo podia ser até... Sei lá, pode ser até um espaço pra outras coisas também. Podia ser um app, podia ser um app de amor. A gente pode ter um Tinder meio Fica Comigo lisado. Futuramente, a carreira Delão sozinha decolou. Você pode botar alguém no lugar do Delão no Fica Comigo e fazer alguns shows e outros não. Os eventos com o Delão vai ter um nome. Assim como, a gente até fez um show especial lá no Camarote Alegria que era... Sorriso... Eu canto um sorriso lá, aquela que dá lembro, com amor. Era o Sorriso Maroto cantando no Fica Comigo. Foda. Teve isso. Você fez agora o... Na Apoteose, não foi? Sim, sim. Teve o 10 anos, que é 11, mas na verdade foram 10 porque a pandemia atrasou, como você disse. Incrível, dentro de um bloco mesmo. A gente tinha esse objetivo de fazer um bloco de rua, mas foi muito difícil de aprovar, mas aqui na Barra nos últimos carnavais não rolou. E o André falou, cara, acho que a gente pode botar um trio elétrico dentro da Sapucaí lá no começo e a gente vinha andando com eles como se fosse na Barra e a gente vai terminar na Apoteose e vai ser apoteótico para o nosso aniversário de 10 anos. E foi bem legal, cara, assim. Claro, ali é um espaço, né, que daria para fazer, sei lá, o Maroon 5 ali para 20 mil pessoas nesse formato. Muito mais. Acho que os 50 mil, 60. É, ali foi bem legal. A gente teve um número bom de 6 mil pessoas, que para a gente é o nosso máximo. A história para mim é isso que eu ia falar, a história para mim não é quantidade, são as pessoas que estão ali celebrando e o lugar é muito mágico. Foi muito legal, cara, porque acontece, a gente começou ali na Apoteose mesmo, a gente botou um bloquinho de carnaval levando as pessoas até o caminhão onde a gente já estava esperando elas lá. Quando elas chegaram lá, a gente veio vindo fazendo um bloco mesmo de ir de rua. Foi engraçado, porque como a gente começou no fim da avenida, uma coisa que ficou curiosa, é que foi um bloco que foi indo atrás das pessoas, né, porque ninguém foi indo para trás do trio para fazer correndo atrás. As pessoas andavam e as pessoas iam andando e a gente ia empurrando elas até a parte mais larga, né, e aí a gente ficou bem no meio. E até no Instagram do Fica Comigo se alguém quiser dar uma olhada, depois tem lá. Foda. No meu também. Mas, cara, como o Delão, assim, cara, eu sempre faço muito corporativo, eu tenho um projetinho que eu fiz que eu faço uma vez a cada mês, assim, que é o Luau do Delão, onde eu canto o meu bailão mesmo, que eu gosto, eu sinto falta de cantar um sertanejo, eu gosto de sambalizar o sertanejo. Tem no Bailão do Delão? Bailão eu não faço mais. Tá, então é o Luau do Delão, que é o bailão. É. Ver roupagem atual do bailão. O Luau, só não é bailão porque o André não gosta muito do nome. Não, tudo bem, mas eu digo a sonoridade é bailão. É. É a mesma do bailão. É, porque tem um pouquinho, eu gosto, como é um Luau da meio Luau, eu consigo botar uns regzinhos que eu gosto, uma coisa mais vibe, não tão pagode. Mas é visceral também, não é uma coisa Luau acústica. Sim, não, não, não. É banda, é banda. Beleza. E aí agora, a pandemia me trouxe muito o lance da composição, então eu ando escrevendo mais. Não só, eu sempre escrevi muito, mas eu sempre escrevi pensando em mim e na minha ideologia. Eu usava... É, inclusive você está como autor e em tão pouco tempo com músicas muito bacanas, né? Você compôs agora, se eu não me engano, tem música no Jorge Mateus, no Dilcinho, no Mumu. Sim. É isso? Tem, é, o Pódio, que, na verdade assim, eu tenho professores, que é o Rafa Lucas, que... O Rod, né? O Rod, o Dig, são pessoas que... Porra, que professores, hein? Porque quando eu mostrava meus sons pra eles, a maioria das músicas, elas são muito... É... Cara, de vida. Eu nunca parei pra... Deixa eu escrever uma música para um artigo pensando... Vamos lá, isso aqui está endereçado pra fulano. Eu nunca olhei pra composição com... Como um negócio. Como um negócio e como uma parada que eu... Ah, isso aqui está muito assim, então o público assado não vai gostar... Entendi, como um negócio mesmo. Você nunca parou pra fazer a conta, né? Racionalizar. É. E eu sempre fui muito mais intuitivo. Ah, vou escrever sobre a vida. Ah, sempre tive essas... Um tipo de música que também é muito maneiro. Nunca, eu acho que eu acredito que eu vou conseguir colocar na mesma carreira, porque são músicas muito... Muito do além, assim. Uhum. É... Mas sim, tem muita essa vontade de... Mas e aí? Aí pódium, rolou pódium? Pódium. Eu tenho uma com... No Felipe Araújo com uma banda de... Que é Cabeça, Ombro, Jolipé. Com uma banda de Goiânia. As músicas da Marília, tem várias que eu fiz com ela. Também a Marília Lopes, né? Que é uma artista que eu trampo. Maneira. Cara, eu tenho uma porrada de música sertaneja com... Rafa. Com o Rafa Lucas. E um camping que a gente fez de sertanejo de 15 dias lá com o Edu Moura. O Rafa Lucas, pra quem não sabe, é um dos maiores compositores da atualidade. Também tem uma carreira muito bacana. Sim. É lá da Muzi, que lança lá com o Beto, com a Ju. Em breve vai estar aqui. E é cracaço, assim. Sim. Então, realmente... Eles foram muito generosos, assim, de eu... Porque... Cara, eu sempre escrevi. Então, pra mim, foi muito simples entender para... Aprender, né? Porque foi um pouco sobre aprender só subjava um... Não, cara, essa palavra, ela... Tal coisa. Caralho, entendi. Agora eu tô entendendo por que aquela palavra tá ali, entendeu? Perfeito. Então, achei menos intuitivo e mais... Assim, a ideia intuitiva, as sacadas, muita coisa intuitiva, mas muita coisa também teórica e prática, assim. Matemática. Cara, eu acho que o que fica de mais legal, assim, no final desse papo é a ideia de que o campo da música é muito fértil, né? E a gente tá falando aqui só de atuações como o artista, né? Compositor, artista. E aí a gente pode também ir pra uma outra área em que é de produção. Quando você faz a venda do Fica Comigo, você também atua nessa área. Aí você pode ir pra venda, debucker, o lado empresarial. Então, assim, a gente tá falando de um cara aqui que só na música atua em seis áreas diferentes. Sim. Então, é um puta aprendizado pra quem tá vendo, né? Porque as pessoas, de novo, acham que você só tem um caminho. E aí você tem dezenas, se você quiser. É, eu acho que você trabalhar de forma colaborativa te dá a possibilidade de você fazer mais coisas. Então, assim, a Debook não existiria se não fosse... Tudo bem, comecei ela dentro da BPM. Vendendo o showzinho quando a Ju... Sim, no segundo andar ali botou o quadrinho e falou, vamos lá, eu vou bater um milhão até dia 5 de janeiro a gente vai vender um milhão. A gente vendeu um milhão em 35. Eu lembro que no começo o Rian, a galera que trabalhava contigo na época falou assim, Deleu, você só pode estar doido. Não, tá aqui, tá no papelzinho verde e eu todo dia eu chegava ali e falava, gente, vou começar a trabalhar aqui. Tá todo mundo vendo aqui, ó, um milhão até o final do ano. Vocês estão enxergando isso? Porque eu acredito também sobre o poder da mente. Por que eu não posso usar a mente dos outros pra tracionar o meu trabalho, né? Óbvio, é massa. Então... Ué, isso aí, também aprendi no meu final de semana agora. São pessoas muito fortes. O Rian é um... Isso é uma das leis de Newton. O Rian é essa que trabalha contigo, com a gente, né? É um dos marques e um ser humano muito forte. Muito, muito. Então, eu lembro assim, eu vou botar na cabeça dessas pessoas pra elas enxergarem e eu vou vender um montão, hein? Aí eu vendi, ó, vendi mais um. Então, tipo, acho que essa energia também foi trazendo um pouco isso. Então, e quando ela começou a funcionar, a Debuquer, eu falei, não, peraí, isso vai funcionar muito. Eu preciso de uma pessoa que é do negócio dele e ele vai fazer isso como negócio dele. Então, que foi o Fiote. A minha agência de design gráfico chegou no lugar e eu falei, o Diego Poli, Diego, esse é o teu negócio. Quando você começar a funcionar muito, meu, vai e mora com esse negócio. Siga, sacou? Esse é o teu trampo. Então, quando fica comigo como isso funciona, cara, esse é meu trampo, mas a parte de logística, toda a parte que não tem nada a ver comigo, de André. A parte de contratos, o jurídico, a gente tem o jurídico junto com a Marcela e tocando toda a parte contratual. Meu, eu tô fora disso. Eu vou ficar com a parte artística e a parte supervisão de tudo e eu vou montar. E a parte do show tem todo o diretor musical ali. Meu, esse problema é teu, segue aí. Então, todos os lugares e as coisas que eu faço eu costumo ter grandes parceiros que sejam do negócio deles. Apesar de eu poder performar bem dentro daquilo ali, o fato de eu fazer bem não significa que é uma coisa que vai me fazer. É isso. Eu faço muito bem em venda, eu vendo muito bem os shows. Vendo muito bem a Melin, dentro do... Mas o Fernando vende muito bem também. Sim. Então, e é um negócio dele. Então, eu entro muito junto, junto com... É, porque eu acho que se você também faz só... Hoje eu não faço nenhuma venda da Melin sozinho. Sim. Eu sempre falo, pera só um pouquinho, pô, cria um grupo. Fernando. sozinho hoje em dia, né? Então, eu acho que... Muito bom, mano. Muito bom. Mas, assim, principalmente a minha carreira ela é bem mais musical. Apesar de eu estar com 35 anos, eu me vejo como super tranquilamente fazendo... Eu tenho uma história na música, posso lançar meus trampos, né? Hoje, hoje não tem mais idade. Primeiro que a expectativa de vida mudou e segundo que o digital fez e faz com que com 40 anos você consiga começar uma carreira e acontecer realmente. Então, cara, foda o papo. Muito foda. Normalmente quando a gente bate esses papos aqui, nem sempre tem uma linha reta, né? A gente anda, volta, anda, volta. Mas hoje a gente conseguiu não só criar uma linha cronológica, como também tirar muitos insights, assim, que são valiosos, que depois quando a pessoa pega e vai decupando e vai olhando. Sim, sim, sim. Tem muito aprendizado. Maneiro, cara. Muito legal. Acho que dentro da minha história eu acho que o que eu mais sinto vontade de ser para as pessoas, como outros artistas, porque isso é um podcast que muita gente assiste, muita gente vê, eu gostaria de ser um inspirador, assim. Então, como uma pessoa que saiu lá de Caxias do Sul, no interiorzão, zero oportunidade, mas a oportunidade ela existe, você bota na frente e vai. Se a oportunidade está no Rio de Janeiro, bota as coisas dentro do carro. Pô, eu lembro que na minha vinda para cá eu fiz miojo na estrada, sacou, para não gastar dinheiro. Um folgareirinho e... O inspirador que você diz é um exemplo. E um exemplo de que dá, sacou? Dá. Eu acho que, às vezes, eu acho importante eu olhar para a minha carreira e para as coisas que eu faço e fiz e vou fazer e servir não como tipo, ah, cara, ele deu certo. Não é. Como é que eu fiz? E não sobre a prática. Porque na prática, a maioria é a mesma prática, que é a disciplina. A maioria das práticas estão, a maioria dos sucessos estão dentro de coisas que são feitas de forma disciplinar. Mas eu acho que é sobre o acreditar, que é sobre o sinto que isso é para mim, eu vou fazer. Botar na tua cabeça que você vai fazer e não desistir, seguir, batendo na tecla até o bagulho ficar verde. Se ficar verde e você chegar lá, celebrar, a importância da celebração, de você estar conectado ao presente. Porra, as pessoas falam sobre meditação, meditação é uma tecnologia. Tecnologia maior de tudo. Sacou? É você estar ligado ao segundo que acabou de passar e o segundo que acabou de chegar, que é o que a gente tem. Daqui a 10 segundos eu posso bater a bota aqui e ficar aqui mesmo. Então, eu acho que, e dentro desses segundos e dentro desses presentes, você tem insights que são importantes, você acreditar dentro daquilo que você sente sobre você, a história da grama do vizinho, que é uma coisa que, é um clichê, é real. Você tem somente a sua grama e o seu terreno para plantar. Eu acho que dentro de você está a tua particularidade, está a tua essência, dentro da tua essência, a tua essência, ela vem de onde você veio, então ninguém vai poder te copiar porque você é você. O cuidado sobre copiar o outro, não tem por que você fazer isso. Você pode olhar para dentro e criar teu próprio negócio, teu próprio produto e você é um produto. Então, está muito mais sobre você descobrir sobre você do que você ficar analisando o outro. Eu acho que, eu vejo pelos teus trampos, eu percebo o quanto você faz a análise do outro e é muito legal você entender o processo do outro para poder aplicar dentro de você. O que não tem nada a ver, que eu acho muito legal do teu trampo isso. não tem nada a ver como tipo, faça o que o fulano fez. Não é, veja o que o fulano fez e olha como é que ele fez e como é que aconteceu e tenta trazer isso para dentro de você. O que a gente pode, é a frase que eu li no teu Instagram em uma das postagens, o que você pode aprender com? Sim. Não tem sobre faça como. Não, não. Então, é... É porque nada mais vai ser inventado, né cara? Eu acho que tudo de um tempo para cá vai ser modelado. As coisas já existem, ninguém mais vai fazer uma roda. a gente pode botar uma roda melhorada, a gente pode... Então, sim, eu não tenho vergonha nenhuma em falar que tudo que eu faço, pelo menos, é olhar coisas que eu admiro, trazer para o meu universo e colocar em prática, mas aí da minha maneira. Então, assim, não existe mais a puta ideia, a ideia. A ideia, ela já existiu em algum momento. Você pegou essa ideia em algum lugar que você viu ou de repente você pegou um conjunto de ideias e transformou, sintetizou. Então, eu acho que é uma... É a guerra da vaidade, né? E eu sou o primeiro a falar, mano, peguei em tal lugar, pegue a referência. Eu falo direto. Tem gente que tem maior vergonha em mandar referência, né? Eu sou o rei da referência. Quando a gente está editando vídeo, eu falo, cara, olha só isso aqui. Vamos fazer igual. Não precisa mudar nada. Não tem esse ego, essa parada do, ah, vamos fazer diferente porque eu não quero que as pessoas pensem que eu estou fazendo igual. Cara, pode pensar que eu estou fazendo igual. Então, assim, esse lugar é muito importante também, isso que você falou, de olhar para dentro, né? E saber que você precisa fazer o teu melhor e depender do que você faz e não do que o outro faz. Mas foda, cara, muito bom. Muitos insights. Alguma colocação final aí? Estamos chegando. Chegamos no final, na verdade. Cara, acho que a gente agradecer pelo convite. Imagina, porra. É uma coisa que eu gosto de fazer e tenho pouquíssimas oportunidades. Então, está me fazendo muito bem estar aqui porque eu acabo trampando pra caramba em outras paradas e esse tipo de coisa às vezes me faz mais feliz do que aquilo que eu realmente... Abastece mesmo. Trampo. É muito bom rever esse microfone. Me lembra um pouco da rádio também. Eu comecei meio empacado assim, mas eu pensei... É sempre assim. Me fez muito bem, assim. De recado, contem comigo. Meu Instagram está aí. Eu sou um cara super aberto, super solícito a qualquer coisa. Às vezes demora um pouco mais pra responder, como todo mundo que está aqui que está meio atordoado. Contem comigo, contem com... Fica comigo, apareçam os nossos shows. Por favor, a agenda de show deve estar lá no Instagram dele. Tem no Instagram de Fica Comigo. Acompanha lá, segue lá, é arroba delão oficial, né? Isso. Delão oficial. Fica comigo, é Fica Comigo só. Fica Comigo mesmo. E é isso, acho que fazer a música pelo próximo, pelos outros, também por você, claro, né? Mas eu acho que a gente, como artista, eu costumo me enxergar como um servo, assim. Às vezes é tão forte, isso é tão forte que às vezes a gente se escraviza mesmo. A gente é um operário, a gente às vezes tem que cuidar porque, por exemplo, eu sou essa pessoa. Como eu vendo o meu próprio show, também não fica comigo, às vezes, tipo, olhei pra dezembro, assim, pensei, pô, cara, eu tenho show 26, 27, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 31. Eu falei, cara, o que eu fiz comigo, sacou? Não é que eu precisava fazer dessa forma. Mas aí tu tem que lembrar lá do Pica Cheio do Sul quando você falou. Engraçado, porque a gente realmente é tão forte pra gente que a gente quer fazer mais, assim, né? A gente vai esquecendo, cara, os porquês, por isso que a gente tem que de vez em quando dar um break. Esse break pode ser, às vezes, de uma tarde, uma noite, de uma manhã, eu adoro amanhã. Tem um livro incrível, é foda, que eu indico direto, o Milagre da Manhã. E a gente tem que lembrar de onde a gente saiu, o porquê que a gente quis estar aqui, que a gente vai esquecendo. Sim, sim, sim. Se de repente você perguntasse pro Delão lá de Caxias do Sul, pro Delão que tava aqui no Rio naquele primeiro ano, que morava ainda num lugar muito humilde, que não tinha oportunidade e falasse pra aquele Delão, tu topa fazer oito shows em seis dias? Tu ia falar, meu irmão, é o sonho da minha vida. Sim, sim, sim. E aquela parada também, pra encerrar mesmo, eu acho que uma coisa que me fez muito bem e mudou a minha vida foi eu não ter vergonha de fazer qualquer coisa pelo meu propósito. De eu entrar na faculdade, eu já era adulto, eu tinha 19, 20 anos na faculdade de Biologia, e entrar com uma maletinha de couro, abrir semijóia, vendendo pras professoras e pras minas da sala. É isso. E os brother e os caras te tirando onda com a tua cara, sacou? E eu andando de fusquinha, vendendo perfume, batendo nos outros diretórios acadêmicos, pedindo pra deixar os panfletinhos, e eu acho que isso aí, depois, pode ser que você fique com receio de às vezes fazer alguns movimentos em prol de você, pelo que os outros vão pensar ou vão te julgar. Mas... Sempre falo isso. Mas na cadeira de quem fez, eu posso te dizer que depois que você faz, você fica muito orgulhoso do que você fez, e depois, quando você vê o resultado, você entende que você tava certo. E essa zombada, essa zoeira, isso tudo diz respeito ao outro, sabe? É isso aí, esse julgamento é teu outro. E às vezes a gente fica conectado àquilo que... Há uma parada que não é tua, sacou? Sim. A tua parada é fazer a tua parada, é tua música, teu lance, teu trampo, juntar tua grana vendendo tua empada pra comprar um cavaquinho. Beleza? É a tua parada, teu cavaquinho, essa risada, essa zoeira do cara que você nem conhece, você nem vai se relacionar. Vai mudar tua vida pra melhor aonde? Entendeu? Por que que você vai absorver isso pra dentro de você se não vai mudar nada? Então, se... Ah, eu fico com vergonha. Faz com vergonha, então. Sim. Vai na vergonha. Isso, usa isso como trampolim, aquelas fases de falar, vá com medo mesmo, tipo assim, tem muita coisa que deixa às vezes a gente com receio do que vamos pensar e tal. Tipo assim, cara, eu canto num bloco de pagode, retrô, canto pagode desde que eu me conheço por gente, escrevo, sou apaixonado por sertanejo, escrevo meu sertanejo, sou empresário de uma banda junto com você, da Melim, adoro, ah, mas canta pagode, mas daí gosta de pop, é, sim, mas daí tu tem uma empresa de venda de show, sim, e aí o que que tu faz pra, ah, gosto de cerâmica, foda-se, eu sou ceramista, vou estudar, tem um ano que eu sou ceramista, faço, os pratos da minha casa são feitos por mim, azar, é isso, tipo amanhã depois, e desde moleque, sempre fui um cara que gostava de flor, minha mãe me dava flor, tipo assim, às vezes os caras me zoavam, ainda mais machista, a casa é um mato, é uma selva, então, você poder se reconhecer, se assumir, dentro daquilo que você gosta, independente do que os outros vão pensar ou deixar de pensar, tipo eu lembro que eu gostava de flor, tinha uma estufa em casa, meus coleguinhas iam lá, em casa para ver minhas plantas, e o nego me tirava, tipo, isso é coisa de viado, ainda mais no sul, né cara, naquela época, inclusive, as pessoas tinham a cabeça desse tamanho, horrível, horrível, eu lembro o quanto eu era, ué, está viajando mano, é para você, não é para o outro, eu amava minhas plantas, eu ficava puto, eu e eu, eu por exemplo, por exemplo, quando eu fui na tua casa, e eu olhei, eu falei, caralho mano, eu jamais teria, mas eu tenho que entender que não é sobre o que eu teria, porque aquela vida é tua caralho, então, a gente, às vezes, é o que a gente falou lá no início, né, dá muito mais valor para o julgamento do outro do que para o que a gente quer. Não, e esse é o remédio preventivo da ansiedade, da depressão, é você estar num ambiente que você te faz bem, assumir as coisas que você gosta, seja o tipo de sofá, a cor, é a planta, o lugar. Exatamente. Tipo assim, eu não deixo de ver vários por do sóis, eu adoro, é um vício meu. É um vício direto, você fazendo isso. É um vício, e dentro desse meu vício, eu vou replicar, viajar para onde eu puder, a qualquer momento, acampar, acampar roots, eu adoro. Pô, vou acampar num lugar que não tenha luz, eu adoro. Vai entrar no meu Instagram, pô, um cara empresário, está num lugar que parece, é isso mesmo, esse sou eu. É exatamente. Então, o que vai entrar no meu Instagram, vai enxergar eu por completo. irmão, a gente já falou isso algumas vezes, mas para quem pegou pela metade, é meu sócio na Melinha, a gente se fala quase sempre, tem grupos, 20 grupos juntos. E a gente trabalha muito bem juntos. É, cara, a Melinha é uma aula, porque somos muitos sócios, todo mundo tem que se entender, e eu acho que um dos segredos da banda é justamente esse, é sermos muitos e com muitas visões, cada um no seu quadrado, e a coisa vai funcionando. Então, obrigado por ter vindo, por ter topado, obrigado a audiência querida. Rapaziada, até a próxima, espero que você tenha conseguido, não só curtir, como também pegar vários insights, acho que esse é o grande lance do nosso podcast. A gente se vê, do lado de cá, no próximo podcast. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, e até. Obrigado gente, tudo de bom, beijo. Beijo. Beijo.